Boa tarde. A gente vai dar início ao nosso ciclo de debates que a gente está começando hoje no âmbito da disciplina Seminários Temáticos, a disciplina do Programa de Estudos Cós-Graduados de Centro Social da PUC. E nesse semestre é uma disciplina que tem um conteúdo, como dizer, móvel, a cada semestre, a cada oferta, ela trabalha um tema, um tema emergente. E no nosso caso, nesse semestre, a gente vem discutindo o trabalho profissional, a nossa discussão se centra na questão do trabalho, nas transformações do trabalho hoje. E especialmente no campo do que a gente vem chamando do trabalho em serviços, que, vamos dizer, nos remete à discussão do que é o Estado hoje, do que é o Estado capitalista, do que é o trabalho nas políticas sociais, nas políticas públicas, não é? E como a crise e as estratégias do capital para fazer frente a essa crise reconfiguram o próprio Estado e reformata o conteúdo, a direção, as condições, inclusive, de realização das políticas sociais e do trabalho nesse âmbito. Nessa discussão, alguns conceitos, algumas categorias fundantes foram aparecendo em nossa discussão e, vamos dizer, demandando uma problematização maior, não é? E, dentre essas categorias, a discussão do Estado, o Estado capitalista, não é? Do ponto de vista estrutural. E no Estado capitalista, hoje, é uma questão fundamental, não é? Nosso esforço é no sentido de não autonomizar o Estado, não é? Dos processos de transformação que ocorrem hoje, não é? Na sociedade, no processo de rejuvenção produtiva, que não é algo que acontece só nas relações de produção, no chão da fábrica, mas se incorporam, não é? Por dentro do Estado. E atinge, identicamente, o fundo. Então, essa é uma outra categoria, não é? Para a gente aprofundar e problematizar. E aí, é nesse sentido, não é? Que a gente tem hoje conosco, não é? Os nossos convidados, que vão exatamente tratar dessas questões que vão nos ajudar depois a retomar e aprofundar a análise que a gente já vem fazendo sobre a chamada nova morfologia do trabalho, na esteira daquilo que o Ricardo Antunes vem trabalhando. Então, a gente quer agradecer muito a presença de você, já dizer que é um momento rico, não é? De debate, inclusive, entre diversas áreas, não é? E eu queria, então, rapidamente apresentar para vocês, não é? Os nossos convidados, começando aqui pelo Hugo, não é? O Hugo Tavares, que é aqui da PUC, da área de economia, do Programa de Economia Política, acabou de fazer a sua dissertação de mestrado, então, vai socializar com a gente exatamente a pesquisa dele e discute a questão do Estado hoje, não é? E aí ele vai explicar melhor, não é? E o Leonardo, Leonardo Carnuti, que tem várias formações, não é, Leonardo? Mas, cientista político, predominantemente, professor da Unifesp, na área da saúde, e que também vai discutir conosco, né, exatamente a questão das políticas públicas, especialmente da dimensão política das políticas públicas, né? O que, para nós, inclusive, pensar o trabalho profissional é uma questão fundamental. E a gente vai ter conosco, também, o professor Aquilas Mendes, que está chegando de uma viagem, né, está chegando, acabou de chegar no aeroporto, vai chegar um pouquinho atrasado, mas vai se incorporar aí à nossa discussão. Então, vai ser uma conversa, né, estamos aqui no grupo, né, de estudantes da disciplina, alguns alunos do programa, de outras disciplinas, e a gente quer fazer uma conversa bem informal. Os nossos convidados vão ter um tempo inicial, mais ou menos uma meia hora, para fazer uma primeira provocação, uma primeira exposição, e depois a gente pretende fazer uma conversa, né, entre nós, enfim, com participação de todos, né? Então, queria agradecer muito. E a gente combinou aí que o começo, né? Então, eu vou deixar vocês aqui, tá, na vontade, e depois a gente abre o debate. Tenho uma reunião aqui para você, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, obrigado. Bem, primeiramente, obrigado, né, a gente que está falando aqui, é muito legal. O professor falou, eu acabei agora, mestrado aqui na economia política, e sou economista, né, e vou tentar falar um pouco, fundamentar um pouco o que é esse Estado, né, que a gente tanto fala, que é o bicho de sete cabeças aí na nossa sociedade, né, sempre muito trabalhado, sempre colocado em pauta, né, principalmente por economistas, economistas adoram falar do Estado, mas poucos deles conceitam o Estado, falam o que é esse Estado, e de fato buscam fundamentar e entender o papel dele, né? Bom, eu queria primeiro começar falando sobre, a partir de uma perspectiva mais econômica, né, do que é esse Estado, um teórico que tentou trabalhar qual que é o papel do Estado na nossa sociedade, né? Esse economista, ele é o Keynes, acho que é bastante conhecido, né, o Keynes, ele começa fundamentando o Estado a partir de um momento de crise do capitalismo, né, lá a partir da crise de 1929, o capitalismo foi todo em crise, ninguém, as teorias econômicas da época, incapazes de explicar qual que era a origem dessa crise econômica, né, como que pode haver uma crise, até então sempre houve a ideia de equilíbrio, né, na economia, a oferta é igual à demanda, então tudo que é produzido vai ser vendido, não tem como haver crise, né, simplificando as teorias mais tradicionais, liberais, vão um pouco nesse sentido. Então, quando você tem a crise de 1929, nos Estados Unidos, essa teoria acaba sendo colocada em cheque, né, e o Keynes, na década de 1930, vai escrever a teoria geral do juros no emprego da moeda para tentar desenvolver um pouco melhor qual que é a origem dessa crise e como que a sociedade como um todo pode vir a superar ela, né. Bom, o Keynes, ele começa falando, o Keynes, como vocês devem saber, ele é um dos principais teóricos, né, que fundamentam o estado de bem-estar social, né, então é muito legal a gente colocar ele em pauta para entender o que ele estava pensando ao fundamentar esse modelo idealizado de sociedade, né, de bem-estar a todos. Bom, ele começa dizendo que uma situação de crise, ela é gerada porque a economia, ela não é uma economia monetizada. O que isso quer dizer? A moeda, ela não é apenas um meio intermediário de troca entre os sujeitos, né, portanto, ela pode ser retirada de circulação e recolocada de circulação fazendo com que a economia gire ou pare de girar a qualquer momento, certo? Então, uma situação de crise, para ele, acontece quando há uma ausência de dinheiro em circulação, né, quando há uma falta de investimento, quando Keynes que são donos do capital não colocam esse capital em circulação na sociedade. Quando isso não acontece, quando não há investimento, não há moeda circulando, não há emprego, e, portanto, isso gera uma espécie de bola de neve, né, que ataca diretamente a renda e a situação de bem-estar da sociedade. Então, tem ele aí que entra o papel do Estado, né, uma visão estritamente econômica, o papel do Estado é o quê? É um agente externo, né, alheio à reprodução, né, à reprodução social, isso gera uma visão, né, que ele incorpora do próprio liberarismo econômico, onde o Estado é um agente alheio que não deve intervir na economia, ele concorda com essa visão que o Estado, de fato, não deve intervir na economia em momentos que a economia tem capacidade de se auto-reproduzir. Mas em momentos de crise, onde isso não acontece, o Estado é um agente fundamental para reverter as expectativas sociais e fazer com que haja investimento e, portanto, haja emprego e a gente, enquanto sociedade e economia, seja capaz de se reproduzir e crescer, né. Então, para ele, o Estado faz o quê? O Estado, no momento de crise, deve invitar dinheiro, deve incentivar as pessoas, né, a investir, deve alterar as expectativas dos agentes econômicos a fim de que elas participem cada vez mais do processo de produção econômica, fazendo com que a economia cresça. Como eu comentei, isso é uma visão bastante economicista, né, com bastantes termos técnicos e pouco se traduz de fato numa análise da reprodução social de fato, né. Bom, então, para o Keynes, o Estado é um agente externo que tem como principal função fazer a economia gerar em momentos que ela não é capaz de fazer isso. Repara que tem duas coisas bastante importantes aqui que a gente pode retirar e usar como crítica, né, na teoria do Keynes. A primeira é a possibilidade geral de haver uma crise na economia, certo? A economia, ela não se auto-regula e ela não se auto-reproduz, ok? Ela não é estática e contínua. Ela sofre desequilíbrios. Ela é passiva de desequilíbrios e passiva de crises, certo? Ele entende que essas crises são intrínsecas ao longo do processo de reprodução econômica, apesar de não fundamentar, né, o porquê disso acontecer de fato. E o segundo momento é que temos um agente especial na sociedade, né, como se fosse uma espécie de super trunfo, que no momento de crise esse agente é ativado e é capaz de reverter essa situação de crise e, portanto, fazer, colocar de volta a economia financeira para que ela continue andando, né? Bom, a partir de Marx, a gente vê que o Estado, ele não é só isso, né, e a reprodução social, ela não é apenas uma reprodução econômica, né, a reprodução social, ela se manifesta através de uma reprodução econômica, de uma reprodução onde o dinheiro se acumula, né, onde o dinheiro produz mais dinheiro. Então, a interação entre seres humanos na sociedade, isso lá, desde Marx, ela se manifesta através do dinheiro, certo? Através da acumulação do dinheiro, através do capital, ok? E, ok, então, como que a gente vai ter, qual que é o papel do Estado nisso aí, né? A gente não pode, também, aceitar uma justificativa metafísica de que o Estado é um agente externo que é algo dado na economia, na sociedade, que vai apenas ajustar a economia em momentos. É necessário fundamentar o que que, de fato, é esse Estado, qual que é a origem dele, o que que ele representa, qual o papel dele e quais são as limitações que ele tem para com a reprodução social, certo? Não apenas a reprodução econômica. Para a gente tentar aprofundar um pouco mais nisso, eu trago um autor que eu gosto bastante, a gente tem trabalhado ele muito no nosso grupo de políticas públicas, saúde pública, que é o Pachucanes, né? Não sei se vocês conhecem ele. O Pachucanes, ele é um jurista soviético, né? Que publicou, na década de 1920, um livro chamado Teoria Geral do Direito e Marxismo, né? O Pachucanes, ele vai tentar dar uma continuidade aos estudos do Marx para tentar elaborar uma espécie de teoria geral do Estado, né? Entender o que que é esse Estado. Como eu falei, o Keynes, ele traz o Estado como um agente externo, né? A partir de algo dado, uma justificativa metafísica para esse agente. O Pachucanes, como um bom marxista, vai buscar nas relações sociais materiais da sociedade capitalista o fundamento desse Estado, certo? Então, ele parte, entendendo que ele vai partir como um jurista, ele vai trabalhar a forma jurídica, né? Como que os seres humanos se relacionam entre si através de uma forma jurídica que vai se materializar na forma do Estado, ok? Então, para começar, ele vai tentar fazer, tentando sintetizar qual que é a proposta do Pachucanes, ele vai tentar fazer uma aproximação entre essa forma jurídica e a forma política com a forma mercadoria, procurando nas relações materiais de produção material da sociedade capitalistas a valorir em a essência da forma jurídica e das relações jurídicas dessa sociedade, certo? Ele começa se questionando e essa é uma provocação muito interessante, fundamental para a gente dar continuidade, né? Que eu acho que coloca em xeque toda a teoria do Keynes, da teoria do Estado do Keynes e os demais economistas, de forma geral, o Pachucanes faz o seguinte questionamento, ele se pergunta por que o Estado ele aparece como um agente impessoal na sociedade? Por que ele não aparece como aquilo que ele realmente é, né? Como um legitimador de uma relação, de exploração de uma classe sobre a outra? Desde Marx já está muito claro que o Estado é uma sociedade de classes, né? Ele representa uma sociedade de classes, uma manutenção de uma classe sobre a outra, né? Contudo, o que o Pachucanes vai se questionar é por que esse Estado ele não se apresenta como sendo isso que ele realmente é? Por que que ele se coloca, ele vem à tona na sociedade como um agente externo, impessoal, sendo que, na verdade, ele é um garantidor, em última instância, de uma relação de exploração de uma classe sobre a outra, né? Então, isso para ele é fundamental. Então, ele vai meio que tentar desvendar, que é esse véu ideológico do Estado e entender quais são as relações materiais que fundamentam esse Estado que garantem essa relação de exploração de uma classe sobre a outra, né? Nesse sentido, a gente pode voltar naquela frase famosa, né? Que o Estado é o comitê privilegiado da burguesia, né? Bastante conhecido para todos aqueles que vêm de uma tradição marxista. O Estado é, de fato, um comitê privilegiado da burguesia, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele se apresenta como um comitê privilegiado da burguesia, mas qual que é a essência desse Estado e como que ele é capaz de se manifestar de uma forma X ou uma forma Y, muitas vezes, podendo até se apresentar de uma forma desincronizada com a natureza dele. Então, o Pasquen, como eu comentei, vai buscar, na forma mercadoria, os fundamentos da forma jurídica e das relações jurídicas da sociedade burguesa, né? Bom, quando ele vai, então, forma mercadoria? Vamos partir daí. Qual que é o átomo da relação social dessa forma jurídica? A forma jurídica é uma relação, ela intermedia uma relação entre dois sujeitos que vão trocar uma mercadoria, né? Lembrando que, na sociedade burguesa, desde lá do Marx, a gente vê que o ser humano, na sociedade burguesa, é um produtor de mercadorias para a troca, certo? A produção de mercadorias, a acumulação, a forma como ele transforma o trabalho, né? O trabalho que é algo inerente à sua própria condição de ser humano, como que ele materializa a sua objetivação social na forma, em algo externo, na forma de uma mercadoria. E, portanto, se relaciona com outro sujeito, com outro ser humano, através de um intermediador, que é a mercadoria, certo? Então, o Pachucanes vai entender que o átomo da relação jurídica é um sujeito produtor de mercadorias para a troca, ok? Então, o fundamento social dessa relação jurídica na sociedade burguesa é como legitimar essa troca de mercadorias e, portanto, como legitimar uma relação social de um ser humano com outro ser humano, né? Isso tudo a gente está falando sobre a sociedade burguesa. É muito importante destacar isso, né? São as relações sociais que nós temos que determinam as nossas categorias. A gente pode falar, por exemplo, de propriedade privada em qualquer forma de organização social. Contudo, a gente está falando a propriedade privada na Grécia Antiga, ela se manifesta de uma maneira diferente da propriedade privada na sociedade burguesa. então é muito importante ter isso, né? Que essa teorização do Estado é uma teorização do Estado sobre a sociedade burguesa, né? Entendendo como que esse Estado é determinado a partir das nossas relações sociais materiais. Então, portanto, não deve haver uma teorização ideológica idealizada do que é esse Estado. E quando a gente busca nas nossas relações materiais, nós encontramos que essa relação social do ser humano sobre a sociedade burguesa, ela se dá através da produção de mercadorias para a troca. Ok? Nunca, né? Avançando um pouco mais no processo lógico, como Marx faz lá no Capital, ela se dá através do dinheiro, que é uma relação social historicamente específica e determinada. então, lá no capítulo 2 o Marx começa com ele traz lá no capítulo 1 do Capital, a mercadoria tentando fundamentar o que é a mercadoria, como que a mercadoria é trabalho humano objetivado e assume uma fórmula física de alguma coisa e traz o conceito de valor, como que isso é diferenciado de troca, que a mercadoria é dotada de valor, então, portanto, quando o ser humano equipara uma mercadoria com outra mercadoria para trocar, ele está, na verdade, equiparando qualitativamente o próprio trabalho humano de uma forma abstrata. Contudo, lá no capítulo 2 ele vai problematizar isso, que até então ele só tinha tratado da mercadoria. O que é essa mercadoria? O que é esse valor objetivado, esse trabalho humano objetivado? E no capítulo 2 ele traz o seguinte, que as mercadorias elas são coisas, é um lápis, é uma cadeira, é um celular, são coisas, então, portanto, elas não têm vontade própria, elas não podem ir ao mercado e trocar sozinhas, elas necessitam que os seus próprios portadores a levem para serem trocadas. E é a partir daí quando nós incorporamos essa relação de troca que a gente coloca o papel do sujeito e da forma jurídica em evidência. O que é essa forma jurídica? É como se dá essa intermediação, esse processo de troca. então, para o Pachucanes, todo o processo de troca de mercadorias é realizado através de uma forma jurídica específica que é capaz de realizar essa relação. Então, quando eu chego com uma mercadoria, uma mercadoria qualquer no mercado para trocar, é necessário uma série de conjuntos, de fatores que são necessários para que essa troca de fato aconteça e a sociedade consiga se reproduzir. É necessário que eu me identifique como proprietário da mercadoria, identifique um outro sujeito enquanto proprietário de outra mercadoria e que nós dois nos identifiquemos enquanto iguais para que essa troca seja efetuada. Então, portanto, o Pachucanes diz que as nossas relações jurídicas são determinadas a partir da necessidade da troca de mercadorias. Então, portanto, o fundamento geral do direito está pautado diretamente na necessidade de garantir essa troca e de que essa troca seja contínua. Quando a gente chega tentando avançar um pouco mais, é importante, só fazendo um parênteses, é importante destacar que o Pachucanes tenta desenvolver uma dedução lógica dessa forma jurídica do direito e do Estado. Não é apenas uma dedução histórica. Não é analisar uma sequência de fatos que se deu ao longo do processo histórico. É entender que é a partir desse processo histórico que nós devemos identificar relações materiais e entender como elas se relacionam entre si de maneira abstrada. Isso dá origem a uma dedução lógica. Da mesma forma que o Marx começa lá com a mercadoria. Da mercadoria, ele identifica o valor, do valor, como esse valor se generaliza e é necessário um equivalente gerar desse valor que é o dinheiro e como que o dinheiro consegue se transformar em capital, isso tudo é uma dedução lógica. Ele não está supondo uma sociedade que é uma troca simples de mercadoria que depois se complexifica e assume uma forma de dinheiro. Não, é buscar a partir da própria relação social como que ela se complexifica ao longo desse processo histórico e tentar entender esse encadeamento de eventos. Certo? O dinheiro, por exemplo, só pode se converter em capital quando a mercadoria se generaliza de tal forma ao ponto da força de trabalho também ser mercadoria e consequentemente ser capaz de ser comprada. É só a partir desse momento que nós conseguimos identificar o surgimento do capital enquanto categoria. E para isso o direito vai ser fundamental e o Estado vai ser fundamental. Por quê? Porque o Estado garante que haja uma troca entre não equivalentes que se apresenta como equivalentes devido ao fetiche da mercadoria. A troca entre salário e força de trabalho ela se apresenta no mercado como sendo uma troca entre equivalentes. Certo? E o próprio Marcos falou que de fato é uma troca entre equivalentes apenas na aparência. Ok? O salário é o pagamento é o valor da força de trabalho. uma troca entre equivalentes da mesma forma que nós trocamos uma quantidade qualquer de uma mercadoria A por uma outra quantidade de uma mercadoria B do salário por força de trabalho. Contudo quando a gente entende que a força de trabalho é uma mercadoria que produz mais valor do que o valor dela da qual ela pode ser comprada a gente passa a perceber que em essência abstratamente essa troca não é uma troca entre equivalentes. O sujeito que compra a força de trabalho ao final do processo produtivo ele tem mais valor do que aquilo que ele tinha inicialmente. Ah, então uma exploração do trabalho é uma relação desigual que só aparece como sendo uma relação entre equivalentes devido ao fetiche da mercadoria ao processo de fetichização da mercadoria. Certo? Então, o Estado ele é necessário para quê? para que se garanta a possibilidade geral de um contrato e que uma relação de troca desigual se apresente e seja garantida como uma troca de iguais entre equivalentes. Certo? Então, o Baixo Grande diz que é aí que isso é chave para que se entenda por que o Estado se apresenta como não sendo aquilo que ele de fato é. Ele garante uma relação de exploração mas se apresenta como um agente impessoal porque ele não é dominado diretamente por nenhuma classe em evidência. Ao contrário do que era o Estado feudal onde nós tínhamos uma classe religiosa feudal dos proprietários de terra os proprietários de terra representavam o Estado. Certo? Então, havia uma apropriação direta do valor do excedente social produzido. Quando nós passamos dessa transição do Estado feudal para o Estado moderno não há no Estado uma classe que se coloca enquanto Estado. Isso fica se apresenta de uma forma distorcida. Certo? O Estado se apresenta aparentemente alheio às demais classes. Contudo, como eu comentei ele garante através das nossas próprias relações materiais que se encontram fetichizadas na sociedade burguesa ele de fato garante uma relação de exploração e de apropriação desse excedente social produzido. Nesse sentido é algo que eu gosto de insistir bastante o fetiche do Estado é o fetiche da mercadoria. O Estado e mercado não são polos opostos. Não são opostos. São manifestações diferentes de uma mesma relação social. Certo? Uma relação social que garante a exploração de uma classe sobre a outra. Dos proprietários dos meios de produção e sobre os proprietários da força de trabalho. Certo? Então ele se apresenta aparentemente ali às classes contudo garantindo essa relação porque o fundamento dele é dado por essa mesma relação material que é da produção de mercadorias para a troca e acumulação de valor. Está ficando mais ou menos claro o que eu estou querendo dizer? Se estiver um pouco complicado demais. Depois a gente pode retomar. Então o Pachucantes ele coloca essa problemática da forma jurídica da forma política. Tentando avançar um pouco mais para trazer isso mais para a gente na década de 1970 surge um debate que é chamado o debate da derivação do Estado que são alguns autores que vão se apropriar dessas ideias do Pachucantes e tentar fazer uma derivação uma dedução lógica eles vão dizer o seguinte que o Estado é derivado deduzido logicamente a partir da categoria capital. Da mesma forma que o valor ele não pode se valorizar apenas enquanto valor ele precisa superar algumas limitações internas dele por isso ele se complexifica na forma do dinheiro e o dinheiro também enquanto dinheiro é incapaz de se valorizar sozinho o Marx traz isso para a gente o que é a produção de mais-valia? o dinheiro ele não é capaz de se valorizar sozinho a elevação a compra de uma mercadoria por um preço e a venda dela mais cara aumentou a quantidade de valor apenas para o proprietário da mercadoria mas socialmente a quantidade de valor existente não se altera então o dinheiro ele só consegue se valorizar e se converter em mais dinheiro a partir do momento que nós temos a compra da força de trabalho e essa compra da força de trabalho só consegue ser mantida ao longo de um processo histórico garantindo uma reprodução social capitalista se houver um garantidor para que isso aconteça que é o Estado como a gente sabe a contradição interna da própria mercadoria a forma como ela nega a própria criação dela a mercadoria ela nega o trabalho que cria ela então quando o Marx desenvolve lá no livro 3 a tendência declinante da taxa de lucro a gente entende que as crises elas são intrínsecas a própria forma de sociabilidade capitalista então como que a gente pode ter uma sociedade que atende a crise como manter e sustentar uma sociedade que é contraditória né completificando ainda mais essa relação tendo um agente que busca garantir que essa relação contraditória se reproduza então o fetiche da mercadoria ele é trazendo um pouco em termos dialéticos o fetiche da mercadoria ele é acompanhado necessariamente pelo desfetiche da mercadoria quanto mais nós produzimos mercadorias para acumular valor mais nós criamos uma situação de crise e diminuímos a capacidade da sociedade de se apropriar desse valor e portanto nós entramos na crise que é aquilo que o Keynes teorizava que por não se utilizar não entender a forma da mercadoria a relação do trabalho implícito nisso e a contradição existente no trabalho humano nessa sociedade ele não consegue fundamentar a essência dessa crise apenas a aparência dela certo então qual que é o papel do Estado de garantir essa reprodução e tentar sanar essa desfetichização que a própria reprodução do capital implica sobre ele mesmo certo esses autores então eles vão trazer que a natureza do Estado ela é capitalista mas o Estado não é capitalista porque ele está diretamente sendo influenciado diretamente por uma classe capitalista o Estado é capitalista porque as relações sociais materiais criaram a possibilidade da existência dele são relações sociais capitalistas certo então esses autores vão tentar desenvolver isso um pouco melhor que é quando eles trazem essa relação entre forma e conteúdo eles identificam então uma vez deduzido logicamente a partir da categoria capital eles identificam que a essência do Estado é capitalista essencialmente é capitalista não é determinada a partir das relações sociais do dia a dia a natureza dele é capitalista da mesma forma que a mercadoria a natureza da mercadoria se mantém independentemente do contexto que ela está inserido a natureza do Estado se mantém independentemente do contexto que ele está inserido muita calma nessa hora isso você está provocando a gente muita calma nessa hora é sempre importante ressalvar uma questão de método da mesma forma que nós temos o conteúdo nós temos a forma como esse conteúdo se manifesta socialmente então tentando fazer um paralelo aqui da mesma forma no dia a dia nós não vemos o valor quando nós vamos no mercado nós não vemos o valor nós vemos o preço certo? o preço é uma manifestação social do valor o valor não é visto quando a gente compra algo a gente compra pelo preço dela não pelo valor dessa mercadoria e o preço ele flutua ele flutua devido às relações específicas do dia a dia no caso a partir das leis da oferta e demanda das relações de nível de desenvolvimento das forças produtivas são vários fatores que afetam e modificam e fazem flutuar esse preço contudo ele flutua em torno do valor da mercadoria certo? de forma bastante semelhante quando a gente diz que a natureza do Estado é capitalista o Estado tem essa natureza mas qual é a forma de manifestação dele? ele possui uma forma de manifestação que esses autores vão chamar de regime político ou se a gente quiser ir um pouco mais além governos os governos são uma manifestação social material desse Estado que é uma abstração ok? então da mesma forma que o preço flutua em torno de um valor determinado a partir da quantidade de trabalho que é contida na mercadoria o regime político e os governos flutuam em torno dessa natureza capitalista que é intrínseca a ele certo? então é a partir da luta de classes cotidiana que nós vemos a forma como esse governo e esse regime político se colocam para a sociedade ora se nós temos uma menor intensificação da luta de classes nós temos um governo digamos menos preocupado com a classe trabalhadora no momento que nós temos uma maior intensificação da luta de classes nós temos governos que pautam maiores interesses da classe trabalhadora ok? então como a gente pode pegar um exemplo que eu comentei no início o que é isso quando ele é um dos teórios que embasa a ideia do Estado de bem-estar social o que foi a experiência do Estado de bem-estar social? uma demanda da classe trabalhadora que foi correspondida a partir de políticas públicas e políticas sociais de forma geral para atender alguns interesses e garantir uma reprodução menos agressiva da classe trabalhadora contudo essa reprodução da classe trabalhadora no modelo de bem-estar social não deixa de ser capitalista não deixa de promover a produção e a apropriação de valor de uma classe sobre outra e aqui tentando trazer um pouco mais para a proposta que foi colocada qual que é o papel do fundo público nessa situação o Estado de uma forma geral representa um fundo enorme de massa monetária de dinheiro de capital e potencial que pode ser convertido em interesses para a classe trabalhadora ou pode ser apropriado pela classe burguesa é um pouco do que a gente está vendo hoje tentativas diretas de ataques de apropriar desse fundo público porque nós estamos em um momento de crise onde a apropriação de valor se dá de cada vez de uma forma mais difícil mais precarizada lembrando da lei da tendência declinante da taxa de lucro é isso que as crises representam então de onde nós somos capazes de garantir uma taxa de lucro estável se a própria reprodução do capital não está dando conta disso na esfera do mercado nós buscamos essa apropriação na esfera política na esfera do Estado portanto quando a gente fala que existe uma crise política uma crise dos Estados como por exemplo foi o caso da crise grega em 2012 a crise do Estado grego não é uma crise do Estado grego muito menos é uma crise do Estado é uma crise do capital é uma crise da forma de produção e de apropriação uma crise da forma como a sociedade se organiza e se reproduz ao longo de um processo histórico que se manifesta na esfera política certo então tentando trazer continuando um pouco mais esse Estado em essência ele é capitalista porque as relações sociais que determinam ele são relações sociais capitalistas então no limite ele não pode negar a natureza dele apesar de que muitas vezes ele se coloca para a gente na forma de regimes políticos e governos de uma forma contraditória muitas vezes sendo capaz de realizar políticas que vão de encontro com os interesses da classe trabalhadora isso não quer dizer que o Estado é capaz de negar o capital e de negar e de superar as contradições da mercadoria da nossa forma de reprodução social ele apenas é capaz de conciliar e auxiliar isso de forma mais intensa ou menos intensa dependendo da intensidade da luta de classes então contudo a luta de classes ela vai se mostrar como componente fundamental ela é de fato o motor que vai ser capaz de realizar transformações sociais o Estado como eu comentei ele não é capaz de superar essas contradições a gente não pode achar que depositar as nossas esperanças a possibilidade geral de emancipação da classe trabalhadora no Estado porque é uma categoria que tem como fundamento a reprodução do capital da produção de mercadorias para a troca voltando um pouco no Pachucanes essa crítica que o Pachucanes desenvolveu ia diretamente ao próprio Estado Soviético ele falava que não é capaz de haver uma sociedade socialista comunista onde há emancipação humana se nós mantivermos o Estado e a forma jurídica do direito foi superado o mercado contudo enquanto não houver a superação também do Estado a forma a mercadoria se reproduz nessa sociedade nesse sentido a superação do capitalismo ela tem que passar necessariamente pela superação não apenas do mercado ou não apenas do Estado mas pela superação da relação social material que determina a produção de uma mercadoria e da apropriação do trabalho de uma classe sobre outra então é essa relação que tem que ser superada nesse sentido a gente não adianta criarmos leis que uma lei ou outra que favorece a classe trabalhadora se nós não tivermos um movimento social e uma organização social que é capaz de sustentar uma forma de organização a lei por si só ela não diz nada se ela não houver uma organização e uma pressão não negar a relação social que a gente está tentando desconstruir porque a lei ela não é capaz de superar essa relação social a relação social só é superada por outra relação social ela precisa ser alterada e isso está no fundamento da questão é a forma como nós colocamos o trabalho na sociedade se nós tivermos a alienação do trabalho e a compra da força de trabalho a partir de proprietários dos meios de produção essa relação de apropriação de uma classe sobre a outra ela vai sendo reproduzida de forma mais intensa ou menos intensa mas ainda vai existir a apropriação da força de trabalho contudo ainda vai existir uma relação de exploração certo e o Estado por si só não é capaz de superar isso essa superação só pode ser dada a partir de uma organização de classe que combata diretamente a essência dessa contradição não a aparência dela como quem se tentou teorizar certo precisa ser combatido a própria relação social que cria essa condição contraditória enquanto a força de trabalho for passível de ser comprada for uma mercadoria e se tira a lógica da mercadoria ou como muitos autores gostam de colocar a lei do valor essa relação de exploração ela vai continuar se reproduzindo no processo histórico é isso que a gente precisa se organizar para isso que precisa ser atacado não apostar que as vias institucionais o Estado é capaz de fazer isso pois o Estado não é capaz de fazer isso porque a natureza dele é essa ela é dessa reprodução então nós precisamos reorganizar as nossas próprias relações sociais a fim de tentar superar a contradição que existe hoje sobre uma organização social capitalista acredito que é isso que eu tinha para apresentar espero ter provocado um pouco e bom é isso passa para o que ele vai trazer alguns elementos um pouco mais concretos eu fiz uma apresentação mais teórica de fundamentar algumas categorias que a gente usa na nossa análise e a gente precisa também tentar trazer elas um pouco mais para a gente para saber como que de fato elas se manifestam na realidade e não tem ilusões que essas da aparência e de ficar só na esfera da aparência a gente precisa entender quais são as contradições que estão na essência dessa relação e quando a gente entende a essência dessa relação a gente volta para a aparência e é capaz de negar ela tanto na aparência quanto na essência e promover de fato transformações sociais bom é isso obrigado lá do C10, que é o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. Eu acho que esse preâmbulo que eu vou falar um pouco aqui agora é dessa apresentação melhor. Acho que ela é fundamental para vocês entenderem um pouco de onde eu venho, porque, em última instância, os textos que a gente escreve estão ancorados em um local de fala, um lugar de fala muito específico, e a partir daí é que a gente pode também sacar nossas conclusões de forma mais honesta, entendendo que o local de fala desse interlocutor vai dizer muito do que ele pensa sobre o determinado conteúdo. Bem, prioritariamente, a minha formação foi toda na área da saúde, tanto que é uma política pública, por isso que eu estou aqui. Ou, pelo menos, ela foi alçada a este entendimento. Assim sendo, a minha trajetória foi toda na saúde pública, e eu sou cientista social de formação e acabei me adensando um pouco nos estudos políticos, mas numa perspectiva mais crítica, não da ciência política tradicional, mas numa perspectiva mais crítica de compreender este tal político, ou político, ou o que é esse político, que é a saúde pública barra a saúde coletiva, que também é um entremeio, é uma confusão, nem é de se entender, se a saúde pública, se a saúde coletiva, não vou nem entrar nesse caminho, mas tem esse debate. Como é que eles se apropriaram deste político, como eles entendem esse político, e ao meu entender, a minha hipótese de trabalho, pelo menos nos últimos sete anos, tem sido entender o que é que a saúde coletiva, o que é que o pessoal da saúde, os operadores dessa política, o que entendem sobre saúde, e quais são as implicações concretas desse entendimento. E aí, nesse sentido, eu venho estudando um pouco também, qual é o rigor analítico que isso se ancora, que este entendimento do político se ancora, em qual paradigma, ou quais paradigmas, e qual é o rigor analítico que é utilizado para compreender esse político. Porque, ao meu entender, também isso tem um objetivo específico que está totalmente relacionado com como você se organiza para a sua prática no âmbito do trabalho. E isso também vai dizer, em última instância, qual é a teleologia deste trabalho, ou seja, qual é a finalidade deste trabalho, quais as intencionalidades que nele reside. E venho fazendo esses estudos. Não tem sido nada fácil, porque, assim, a saúde, e aí eu já vou fazer um primeiro afunilamento, quando eu falo saúde, eu estou restringindo a saúde, não a saúde, o setor de saúde como um todo. Porque eu tomo, como eu coloco aqui no meu texto, a saúde não é um campo homogêneo, é um campo extremamente heterogêneo, hegemonizado pelas corporações médicas e pelo que a gente chama de complexo, econômico, complexo, econômico, industrial e saúde. Seis. Então, ela está totalmente aliada, a lógica do capital, as pessoas que se formam na área da saúde não fazem muitas vezes nem ideia do que significa saúde coletiva, principalmente no sul e sudeste do país, nos países ao norte do Brasil e no nordeste um pouco mais. Mas, o que eu estou correndo dizer assim, é que é um grupo muito homogêneo, eu vou falar de uma fração muito pequena de entendimento de um grupo muito restrito, que não é hegemônico, que é extremamente minoritário, que são dois sanitaristas. Ou seja, são as pessoas que utilizam os serviços de saúde, praticam, fazem suas práticas de trabalho no serviço de saúde, gerenciam o serviço de saúde através das políticas públicas de saúde, estão dentro do sistema único de saúde em termos concretos, falo bem, curto e grosso. E também daqueles que são miligrantes da área da saúde, que advogam a saúde quanto direito social tal como está na Constituição, mas que, após os meus estudos mais aprofundados, eu vou dialogar bastante com o Hugo sobre o Pachucani, sobre a natureza do Estado capitalista e sobre o processo derivacionista. É mais uma das ilusões que a gente vive reproduzindo, ou seja, de que a saúde possa ser um direito social. Claro que nós queremos que ela seja, eu não estou aqui querendo desconstruir ilusões, né, assim, eu acho que a gente é importante a gente perseguir isso, mas a gente não se iludir a ponto de achar que nesse Estado a gente possa fazer essa, tornar esta intenção jurisdicional em completude absoluta. E isso é um pouco da preocupação que acontece com os sanitaristas. Os sanitaristas, às vezes, não conseguem perceber as limitações. Então, em última instância, o que eu vou trazer aqui na minha casa, é como toda a teoria sobre o Estado em uma matriz marciana barra pachucaniana e barra salamiana, que é o Matias e Salamara, né, esses três autores que eu venho estudando ultimamente, ajudam a gente a compreender os limites do Estado capitalista e a gente a aprender a não se ilundir com esse Estado a ponto de gerar algumas sensações. E aí, mais uma vez, ainda isso tudo é preâmbulo. Por quê? Porque isso ficou bastante evidente, se não era evidente em outros lugares, como o governo Lívia, mas ficou bastante evidente no momento do golpe. Então, eram muito comuns meus amigos no departamento, assim, ah, eu estou perplexo, ah, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus, o que é que vai ser da gente agora? Aí eu olhava assim, como eu ia fazer, mas eu não estou perplexo. Qualquer pessoa que tem um pingo de análise histórico-social, crítica, claro, sabendo que isso ia acontecer, entendeu? Claro, poderia tardar um pouco mais, um pouco menos, o cenário político oportuno poderia ser em outra configuração, a conjuntura doméstica poderia estar em outra feita, mas isso iria acontecer. Enfim, isso me assustava bastante, porque os meus amigos, os meus colegas, os professores universitários, entendeu? que chegavam, ah, eu estou muito perplexo sobre o que aconteceu, eu não estou acreditando, como você não está acreditando? Sabe, isso me angustiava bastante, porque alguma coisa está acontecendo, ou todo mundo está vivendo no mundo das minhas maravilhas, ou então eu não estou crítico demais, e estou enxergando coisas para além do que os colegas enxergam. E aí foi quando eu adensei mais um pouco, especificamente, sobre o período do golpe. Então, o contexto que eu vou trazer é tentando fazer essa interface. se é que eu alcei um voo adequado nesta direção, que é Estado, golpe, regime político e saúde. Dois pontos, uma análise para o caminho salomiana. Esse é um texto que eu já tinha preparado para um encontro que a gente vai, inclusive eu vou com o Hugo também, que a gente vai para o MIEP, MIEP Marx. E, digamos assim, veio muito um encontro, que eu encomendo, que pediram aqui para a gente, então eu resolvi, talvez até compartilhar um contato com vocês, e vocês também fazerem suas críticas. Claro que o texto ainda está inacabado, às vezes existem algumas imprecisões analíticas, que a gente poderia discutir aqui, e seria interessante também, até vocês se interpelarem nesse sentido. Bem, qual é a tese central do meu texto? A tese central é o seguinte, este artigo defende a tese de que o regime político é central na conformação do Estado para reacomodar o novo padrão de acumulação e, em percurso histórico, de blindar gradualmente a democracia, oferecendo cenários de regimes de legitimidade e respeito. E é a partir daí que o golpe é mal interpretado, ou diria, ele não é interpretado por outras matrizes que consideram político uma veia mais institucional. Acabam caindo na peste da institucionalidade, não reconhecem a natureza capitalista do Estado e não conseguem analisar o processo ainda nenhum do lado, a ponto de gerar esse sentimento de perplexidade, de astonish, a pessoa está explotada, o que está acontecendo, qual foi o capítulo que eu perdi. Então, um pouco isso. Bem, ter o Hugo aqui do lado me ajudou muito, porque tem toda uma parte teórica explicando a teoria do Pachucanes e do Salamarca. Então, eu acho que essa questão do Pachucanes, dos elementos fundamentais, da ideia do sujeito de direito, da ideia da igualdade jurídica, que é a igualdade evidentemente formal, mas não material, e que escamoteia as relações sociais em sua realidade no ícone concreta, isso aí acho que ficou bastante claro. Então, eu gostaria de avançar. Agora, claro, se vocês acharem que a gente precisa voltar nesse ponto, é só eu me interpelar. Claro que a gente precisa passar a partir do pressuposto que o Estado não é a categoria que está muito clara nos escritos marxianos. Entretanto, ela está escamoteada. Isso é a nossa interpretação. Se você fazer uma leitura da obra marxiana, marxiana, até em uma perspectiva cronológica, você vai ver que existe algo que está ali por trás, é quase que um espectro do Estado. Não tem o espectro de Honda-Europa, tem o espectro de Honda-Marx. Entretanto, essa ideia do Estado moderno não é bem desenvolvida. Nós acreditamos que o Pachucanes consegue fazer esse desenvolvimento de uma forma mais original, de uma forma mais adequada, usando o método marxiano de forma apropriada. E o Eugênio Pachucanes, que é o nome desse jurista soviético que colocou aí, que faz parte dos nossos estudos, ele tenta aprofundar essa perspectiva a ponto de exemplificar como o Estado joga um papel fundamental na reprodutibilidade da social unidade capitalista. A partir daí, a gente precisa fazer uma leitura muito aguçada de quais as intencionalidades que estão dentro das frações de classe que estão na condução do Estado e entender qual o papel que alguns elementos, em suas formas jurídicas fundamentais, jogam na condução do processo de destrave da acumulação. Veja, para nós que estamos aqui no centro social, na economia mais crítica, a gente entende que, de uma maneira geral na nossa leitura, o que aconteceu com o golpe de 2016, e aí eu vou te pontificar um pouco mais adiante, na realidade é um respingo, é uma cena política criada como consequência do processo de acumulação do capitalismo no nível internacional. Agora, como isso se dá, como se procedeu e por que se foi necessário chegar a um golpe aqui no Brasil é que talvez não fiquem muito claras nas decodificações de social mais tradicionais, mais positivistas, mais institucionalistas, politicamente falando. Então, assim, a gente parte da premissa dos autores do debate da erivação, o Pachucanes e o Salamaro. Vou ficar um pouquinho mais adiante do Salamaro. Entendendo que o regime político é central na conformação do Estado para reacomodar um novo processo de acumulação, fazendo com que o golpe institucional de 2016 emerge com este sentido. Desse modo, a tese é essa, como eu falei, nós vivemos uma democracia blindada, uma democracia burguesa que nunca aconteceu em sua estirpe mais tradicional, na sua forma mais clássica, como acontece nos países do capitalismo central. Ela nunca se tornou totalmente absoluta ou concreta, nunca tomou sua forma totalmente original, mas ela sempre foi meia boca, ela sempre foi bastante golpeada, sempre foi bastante restrita, que é o que, aí eu me apoio no Filipe Demier, que ele chama de democracia blindada, há uma blindagem democrática, faz com que a democracia seja sempre algo incompleto na nossa Constituição, na formação social das liberdades democráticas, da República Brasileira, tanto na Primeira República quanto na Nova República. Certo? E aí, eu já fiz essa explanação sobre o que eu considero como setor saúde, e aqui eu estou falando especificamente sobre os sanitaristas representantes da saúde enquanto direito social da saúde coletiva. Ao meu entender, esses são membros operadores de políticas públicas na área da saúde que não conseguem fazer essa leitura, então isso tem implicações concretas para o meu trabalho, eles não conseguem aprender o político na perspectiva mais crítica e acabam realizando prognósticos que se afastam da perspectiva histórica de luta. Então, nesse sentido, quando eles realizam e acomodam em seus epistêmios o político nessa perspectiva, há toda uma preocupação na realidade em manutenção do status quo e de instância do que necessariamente fazer uma interpelação do Estado e advertir o perigo de sua natureza para a apreensão e efetivação do direito à saúde enquanto direito social. Esses limites não estão no horizonte de quem é militante dessa área. E aí eu vou falar um pouco mais do Salamá. Bem, o Pachucanes ele faz essa derivação entre a forma de mercadoria que é uma derivação lógica que faz parte que é o CERN que é o núcleo da discussão do debate derivacionista entre a forma de mercadoria e a forma jurídica. Então, em última instância a forma jurídica como bem só estou retomando o que ele falou a forma jurídica essencial é a forma ou a ideologia do contrato entre partes iguais e que faz com que a possibilidade de trânsito dessas mercadorias ela seja acontecida sobre o véu sobre o manto da igualdade formal. Então, é possível fazer essa troca porque existe uma igualdade eminentemente jurídica formal entre esses nossos indivíduos. claro o Pachucanes fez essa análise para tentar entender o Estado Soviético ele foi morto pelo Stalin porque obviamente a perspectiva dele era muito crítica ele denunciava o quanto o Estado Soviético na realidade estava se afastando do processo revolucionário é muito engraçado quando a gente lê o livro do Pachucanes que no início ele tem uma perspectiva mais rigorosa e mais crítica mais fiel ao método que quando chega no final ele vai meio afrouxando porque ele está se perseguindo para matar ele então assim ele fala isso na nota de falar ele mudou após as ameaças e as ameaças que ele vai sofrendo então assim é muito interessante mas na nossa leitura para evitar uma leitura de uma transposição juridicional ou de uma perspectiva mais eurocentrada ou talvez até essa justaposição digamos assim como se fosse uma leitura chapada a gente compreende que a leitura o Pachucanes não é o suficiente ele tentou compreender um período histórico muito específico e eu acho que quem traz luz a esse debate é um povo Salamá é o Matias e o Salamá é o Gilberto Matias e o Pierre Salamá são dois autores que fizeram um livro chamado Estado Superdesenvolvido onde eles tentam compreender e fazer uma dedução lógica às expensas ou seja ao conteúdo do debate derivacionista que esse livro está passando está passando livro? joia beleza ao debate dentro do conteúdo do debate derivacionista qual seria essa forma jurídica que permite a dedução lógica nos países latino-americanos dos seus estados porque para ele não dá para a gente pegar a leitura do Pachucanes chapadamente jogar aqui e dizer que aqui é assim porque não leva em consideração que esses elementos sócio-históricos estão à constituição dos estados capitalistas nos países de capitalismo do sul-global tudo bem até aí gente porque eu costumo também falar muito rápido então se quiser faz uma pausa assim sendo algumas vezes eu vou ter que ler alguns excertos aqui que são muito essenciais se vocês me permitirem então o Matisse do Salamá ele apresenta essa análise original que avança para um refinamento das mediações necessárias entre o que acontece aqui especificamente que é diferente dos países de capitalismo central isso para mim especialmente é interessantíssimo e isso serve para a gente compreender a natureza do Estado de capitalismo de países latino-americanos e como a forma jurídica qual é a forma jurídica que nós deveríamos mais adequadamente utilizar para poder fazer essa derivação e na visão do Salamá veja a gente precisa entender um pouco em que contexto ele estava construindo o seu argumento ele estava construindo um argumento numa perspectiva de diálogo à época com o desenvolvimentismo separado então é muito comum nos termos do próprio livro ele utilizar o termo desenvolvido subdesenvolvido entende? ou seja ele estava muito ainda nessa perspectiva de diálogo mesmo ele sabendo que esses termos do ponto de vista externo não se ancorariam ou não deveriam ser utilizados para um debate marxiano deveria pensar a lógica da economia mundial constituída não precisa de mais dependência do que necessariamente de desenvolvimento que se dá uma certa linearidade onde é de que é possível chegar lá então por exemplo no meu texto eu penso que o termo dependente deveria ser mais utilizado e eu utilizo então as vezes quando eu estou falando dependente eu estou me referindo ao que ele consideraria como subdesenvolvido para o autor para os dois autores o Matias e Salamá os regimes políticos os regimes políticos são a forma jurídica no qual a derivação dos países latino-americanos deveria ser utilizada para compreender a natureza do Estado capitalista nesses espaços é a forma jurídica é essa forma jurídica que é o regime político e para ele existe quase que uma inversão o que seria essa inversão? acontece que se a gente considera que nos países de capitalismo central existem as liberdades democráticas da democracia burguesa que é você colocar as pessoas em pé de igualdade atribuindo ao indivíduo essa sensação de liberdade e a democracia e essa igualdade como um valor universalizante como elemento fundamental do processo derivacionista nos países latino-americanos claro que isso vai existir mas sendo que dependendo do processo histórico isso foi forçado isso não foi construído então o que mais explica o processo de derivação do Estado seria esses regimes políticos ou seja quais são os regimes políticos que vão ser utilizados para poder fazer o avance o destrave do processo de acumulação do capital em um período de problema de acumulação em um período em que o padrão de acumulação não responde mais veja na lógica da economia mundial constituída entende? e que fazem com que o próprio escoamento do valor e a aproviação do valor e o escoamento das mercadorias eles não aconteçam de forma a fazer com que a dinâmica capitalista ela seja constituída proporcionando a contratendência da queda da taxa de lucro tudo bem até aí? então acompanha bem então ele vai dizer o seguinte veja acontece uma inversão nos países de capitalismo central a democracia burguesa ela é a forma jurídica que garante o reaquecimento da acumulação então ela é a regra nos países de capitalismo independente já estou trocando estou tirando só desenvolver e colocar dependente nos países de capitalismo dependente que são os casos dos países latino-americanos é o contrário são os regimes de legitimidade restrita que permitem que o padrão da população ele se reaqueça então a democracia no nosso caso ela parece ser a exceção ela não é a regra a democracia burguesa nos moldes de uma democracia clássica como acontece nos países de capitalismo central isso começou a fazer bastante sentido para mim porque até sócio-historicamente encontra um coradouro encontra um coradouro na historiografia concreta aí olha que interessante veja você então se os regimes de legitimidade restrita de fato são a nossa regra então significa que os nossos regimes políticos sempre estarão fadados a serem alterados ou golpeados quando o processo de acumulação não responder a uma contratendência até a taxa de lucro em nível mundial claro eu estou sempre falando na economia mundial constituída só faz sentido falar isso quando nós pensamos na economia mundial constituída tudo bem assim sendo analisando historiograficamente a gente pode perceber que a gente tem muitos processos de regime de legitimidade restrita nós passamos por dois golpes eu estou falando só pelo da república passamos por dois golpes enfim isso encontra respaldo historiográfico a gente além disso um desses golpes levou uma ditadura militar de vários anos muito recentemente mal a nossa democracia o processo de redomocratização no país conseguiu ganhar algum fôlego a gente sofre outro golpe então parece que de fato essa forma jurídica regime político ela é muito é uma chave central para a gente compreender a derivação necessária para olhar a natureza capitalista do nosso estado dos estados do país de capitalismo periférico desenvolvido dependente ok e aí eu achei bastante interessante veja apostar as fichas no regime político não significa dizer que não há disputas internas no interior do estado ala polanças por exemplo que não existe os golpes no poder e que as classes não podem se articular dentro do estado a teoria derivacionista ela não nega isso tudo bem a luta de classe ela pode inclusive deve se desenvolver e moldar o regime político limitando muitas vezes o exercício político dos governos então aí é onde a precisão analítica então a luta de classes no interior do estado ela pode acontecer mas ela no máximo vai limitar a ação política dos governos mas a questão da forma jurídica essencial que é o regime político ela parece ser a chave de explicação mais concreta para o processo derivacionista porque ela está muito mais aliada ao interesse dos capitalistas nos países do capitalismo central no processo da economia mundial e como vai haver esse trave e destrave da acumulação a democracia ela é como condição de exceção dos países latino-americanos a democracia burguesa é possível tomando ela desse ponto é possível pensar que há uma imposição ideológica dos valores democráticos e seus procedimentos e que na realidade que eles sejam em última instância uma forma sutil de negar o conteúdo do estado dos países do capitalismo do país assim sendo quando eu me deparo com esse conteúdo que eu faço o que o Salamá traz para a gente o Matias Salamá eu começo a pensar então isso existe implicações concretas para a organização da luta da classe trabalhadora aí no meu caso dos militantes da área da saúde na defesa de valores democráticos burgueses porque isso acontece direto com a gente a gente faz um congresso na área da saúde que não tem uma faixa só de democracia sabe a gente eu fico entende? e em última instância isso parece ser uma utopia porque não se leva em consideração os limites do estado nessa chave de análise assim sendo o Pachucanes que trouxe esses elementos que foram desenvolvidos pelo Salamá os dois autores eles vão dizer assim que na realidade o regime político é uma forma jurídica que tem um papel ontológico na constituição do processo derivacionista do estado nesses países assim sendo é importante considerar que assim apesar dela ser muito chave existem as contradições internas das relações sociais capitalistas e que elas se manifestam de forma diferente em cada conjuntura doméstica então acho que o que cabe a nós em certa medida é como a gente vai compreender na nossa conjuntura doméstica quais são as mediações necessárias que dialogam com este fundamento primeiro em todos os países da América Latina em certa medida houve um desenvolvimento social da sociabilidade capitalista à medida que eles não passaram muitas vezes um processo histórico que se consolidou em uma estrutura social local específica a depender dos países do capitalismo central nessas condições de desenvolvimento do capitalismo subdesenvolvido independente a história colonial desses países deixou uma marca de profundo entre milhões de aspas atraso nas suas formações sociais o que reafirma a posição de subserviência do nosso Estado ao capitalismo internacional e isso acaba em certa medida em termos de delegacionistas reformatando as formas jurídicas e regimes políticos que favoreçam a situação de abençoção à luz desse possível destravo bem entendendo até aí gente eu não sei se eu fosse muito claro e aí estou de acordo também com o Hugo o Matheus Salomar também traz isso que a depender da maior ou menor intensidade da luta de classes nos países do capitalismo independente diante de uma posição imperialista das nações do capitalismo central os regimes políticos de legitimidade restrita eles acabam garantindo ou sendo requisitados a depender da força da luta então por exemplo se eu tenho uma luta de classes muito intensa o capitalismo a nível internacional ou seja os capitalistas a nível internacional vão estar mais preocupados com a possibilidade de manter esse regime mais restrito enquanto a luta de classes estiver mais domesticada mais a harmonia entre várias áreas do social parece que a democracia burguesa pode acontecer de forma incompleta meio meia boca isso é possível porque se não apresentam ameaça é o processo de acumulação então acaba sendo uma certa exceção e aí eu vou trazer um pouco a questão do Estado e como essa discussão do Estado regime essa chave discute com o que aconteceu no golpe de 2016 vamos lá dito tudo isso que já ficou bastante claro o que é que acontece nos casos latino-americanos como abordado anteriormente na introdução não parece prudente realizar uma derivação de forma simples e automática a lá pachucanes do que acontece no nosso caso porque a gente pode correr um certo teimundo de realizar algumas análises assim de transposição muito chapada então ao nosso entendimento partindo-se de um pressuposto geral da chamada onda progressista latino-americana onde o lugar do Estado ele deve ser relido como um processo como um Estado que promoveu mais uma demobilização da classe trabalhadora e um balanço do sentido geral do movimento histórico relacionado ao legado de luta dessa classe assim sendo na nossa análise quando a gente pensa o golpe institucional de 2016 a gente compreende que na realidade ele ainda está em curso nós partimos do pressuposto que ele ainda não acabou na realidade é um projeto que se ele só será concluído quando a forma jurídica muda essa forma jurídica que é o regime político nós não sabemos exatamente o que vai acontecer porque a história é um livro aberto obviamente da ideia que a gente não vai fazer futurologia jamais de maneira alguma mas se a análise ela de fato estiver correta o golpe ele se encerrará e se consolidará e promoverá o processo de reacumulação em padrões nas CNTP nas condições de uma temperatura e pressão quando o regime político ele transmutar nós não sabemos existem algumas análises que apontam para uma certa democracia ditatorial digamos assim essa democracia meia boca alguns apontam para uma parlamentarização mas não há como prever obviamente isso vai depender da construção doméstica então isso é muito importante para que a gente não tenha uma visão de processos sócio-históricos diacronizados mas a gente precisa fazer a leitura da teoria à luz da nossa realidade concreta assim sendo por que nós dizemos que isso pode ser aplicado na América Latina porque se nós analisarmos por nossos irmãos ao redor nós tivemos vivemos muito recentemente vários golpes teve o golpe em Honduras teve o golpe no Paraguai nós tivemos o golpe no Brasil e para não citar ainda que ele parece estar se avizinhando que é o caso da Venezuela então em certa medida parece que essa chave de leitura nos ajuda a compreender em grande angular o que está acontecendo no bloco geoconômico e geopolítico certo e assim pode-se dizer que em certa medida se trata de um plano muito bem arquitetado de longo prazo para a instituição do poder das oligarquias a nível mundial ora é fato que a burguesia internacional nunca esteve fora do poder mas ela se apresenta ameaçada com o problema daquela taxa de louco então isso se trata na realidade muito mais de uma reacupação da estratégia ofensiva na leitura que nós fazemos em Salamã e aí a gente precisa entender que do ponto de vista concreto o que aconteceu em Honduras e Paraguai o drama brasileiro tem as nossas especificidades por exemplo a Argentina por que não aconteceu na Argentina porque na Argentina a democracia burguesa ela em última instância serviu para poder não ser necessária a tomada do poder e a golpe não sei se você se lembra o Maurício Macri que é o sócio de direitista em Yank como diz lá o Cláudio Katz ele foi eleito pelo voto pela democracia burguesa então em certa medida não foi necessário impedir um golpe lá agora onde a onda progressista latino-americana mais da esquerda progressista conseguiu ocupar um espaço importante no maior papel do Estado e ela se ela resistiu ela continuou mesmo com o endosso do voto isso foi necessário a ideia do golpe de Estado e aí a gente precisa redefinir o que é golpe não nos golpes nos tempos tradicionais mas é o que os autores chamam de neogolpe eu tenho um pouco de problema com essas nomenclaturas de neo enfim mas eu acho que ajuda para as pessoas mais avisadas bem do ponto de vista analítico a gente precisa entender o que é um golpe de Estado o golpe de Estado ele é analiticamente falando uma tomada no esperado do poder governamental pela força e sem a participação popular ou ainda um ato no qual o governo se tenta manter no poder para além do tempo determinado judicialmente e obviamente por setores minoritários e sem a participação popular ou ainda em termos evidentemente jurídicos para não dizer que a gente não dialogou com o pessoal institucional trata-se de uma violação deliberada das formas constitucionais de um governo de uma assembleia ou de um grupo de pessoas que detêm a autoridade veja do ponto de vista historiográfico nós já tivemos o golpe que foi o golpe do Estado de 64 quando a gente analisa pela chave paschaniana foi necessária a mudança do regime político porque naquele momento precisava fazer um destrago do processo de acumulação garantindo um certo desenvolvimentismo entre aspas havia um processo de estagnação e de inflação que sucedia o golpe militar e que se configurou em força produtiva econômica para o país porque possibilitou diretamente o empadramento do trabalho vivo e as altas taxas de lucro foi em grande sintonia a violência estatal com a acumulação do capital que possibilitou o Brasil essa fase especial do desenvolvimento muito restrita então para nós o primeiro golpe influenciado no Brasil pós-período democrático-liberal foi uma tentativa de adequar a estratégia de acumulação a um certo desenvolvimento nacional a esse capital internacional monopolista cuja forma jurídica da burguesa era necessária para poder manter o processo de recuperação e atuar como uma contra-tendência à queda da taxa de lucro aí vem a pergunta será que historicamente a história nos demonstra que a acomodação e a mudança do regime político como elemento de destrave do processo de acumulação é uma contra-tendência? contra-tendência? além da queda da taxa de lucro? eu não sei eu estou jogando para vocês para vocês nos ajudarem a refletir sobre essa questão porque parece que essa parece ser essa a nossa especificidade de paisagens do mercado independente tudo bem? e aí veio a questão isso foi o primeiro golpe que é o golpe tradicional com a mudança claro do regime como autoridade de violência estatal os neogolpes eles não têm essa aparência mas não deixam de ser golpes por isso a literatura ainda é muito parca sobre o assunto mas já existe alguma sistematização para alguns autores eles vão dizer o seguinte existe uma nova forma de golpe chamada de neogolpe existe uma diferença substantiva na realização do autogolpista que não necessariamente resulta de uma força física ou do uso intensivo de aparato militar ou da destituição de uma ordem burguesa legal intervenção e fechamento de alguns poderes por exemplo estes golpes que são chamados golpes de novo tipo neogolpes ou golpes brancos golpe benévolo ou seja lá como for é uma nova tendência de golpismo esse tipo de golpe é menos violento é realizado por serviço preserva fachada institucional e não depende necessariamente de apoio externo então nesse sentido não dá pra gente não pensar no caso que nós vivemos aqui no Brasil vocês assistem aquele filme O Processo o da Dilma no caso da Dilma enfim essas novas formas de golpe ou neogolpes eles preservam muito a fachada institucional a ponto de ser considerado às vezes um golpe branco onde desaparece do processo regular do trânsito julgado eles precisam ser mantidas inclusive a própria sensação democrática mas não ela de fato não a democracia de fato porque se houvesse democracia de fato não haveria o golpe a democracia de fato enquanto sufragio universal tá gente tudo bem porque assim as pessoas quando pensam em democracia pensam algumas de liberdade civis absolutamente mas eu estou falando no ponto de você poder escolher ser soberano bem do ponto de vista dos legalistas eles vão trabalhar mais a questão da dicotomia impeachment-golpe eles vão achar eles vão defender mais que houve na realidade um impeachment do que um golpe que há uma diferença o impeachment e que está dentro do trânsito do processo legal que não foi golpe e que na realidade os impeachments eles são possíveis em regimes presidenciais que não se estabelecem enquanto democracias bem consolidadas como um voto de desconfiança do parlamento e que isso é possível deveria ser possível então sobre este véu do legalismo que a Ião fala um pouco minha é interessante notar que estes mesmo estes que sugerem que houve um impeachment mas eles ao final de suas análises apontam uma tendência a parlamentarização o que combina mesmo sem querer em suas análises dialogam com o Salamá e colocam que o cego da questão é o regime político mesmo sem discutir sobre figura jurídica forma jurídica natureza do Estado capitalista mas eles chegam à mesma conclusão aparentemente então nesse sentido a gente entende que essa é uma questão central sobre esse tema do golpe e aí eu queria só ler para vocês um pouco da perspectiva que eu penso sobre a questão da tendência à parlamentarização porque as pessoas me perguntam e aí o que você acha você acha que há tendência à parlamentarização bem existe a teoria para a gente analisar a questão concreta mas às vezes a concretura dos fatos não alcança esse nível de análise e a língua as coisas ainda estão por vir o que nos chama atenção é que por mais que paradigmas diferentes de análise os autores citados são claramente social-democráticos apontam para a parlamentarização como uma mudança do regime político claro as explicações e justificativas deste fato aí encontram-se enraizadas no indivíduo processo legal e na condução da institucionalidade como forma de provar que os arranjos ou desejos das instituições políticas apresentam problemas então o problema é a reforma política tem que fazer reforma política o problema é reduzir o número de parlamentares do Congresso esses são institucionais e por isso devem ser melhorados no nosso enfoque de matriz marxista pachucaniana salamiana considera que a mudança do regime político é o ponto de inflexão histórico que irá ocorrer para propiciar o avanço do capitalismo em um novo processo de padrão de acumulação isso tardará evidentemente em função da longa depressão que se esticará por decênios no entanto diferentemente e aí eu uso o Michael Roberts para isso porque ele fala um pouco da longa depressão diferentemente da análise ousada dos sociais democráticos nos resignamos em dizer que não sabemos qual regime político emergirá afinal a história é um livro aberto e repleto de possibilidades contudo se não houver nenhuma mudança profunda na inflexão da história a tendência é que esta mudança irá ocorrer conforme a ponto do Matias e Salomar abre aspas essa contradição se resolve pela negação de um dos seus termos ou o regime político entre aspas vigente sob o impulso da luta de classes se dilata ou sob o peso da reação modifica-se e se adapta às necessidades de reproduzir o capital nas melhores condições possíveis fechados Matias e Salomar página 16 Bem tem tempo ainda? Sim pode tudo bem e aí a gente poderia falar um pouco do local do PT em todo esse processo mas eu enfim eu sei se eu se eu avanço porque tem muita coisa mesmo ainda para falar mas vamos lá rapidamente é é pertinente lembrar que em parte o que aconteceu em função do golpe foi também um certo descontentamento com os governos de vamos colocar assim bem analiticamente de continuação da política econômica com nuances breves de social democracia que o PT em certa medida conduziu ao longo do seu governo e aí é onde a gente precisa ter muita clareza na instituição analítica de regime político e governo a gente estava até com vocês respondendo será que mesmo os regimes será que mesmo os governos com o mesmo regime político acontece isso ou seja é o governo ou o regime político que é capaz de fazer essa transmutação né na perspectiva do Salamar o governo ele pode segurar né ele pode ele pode retardar ou pode favorecer com que o processo de regime político aconteça mais rapidamente essa mudança essa mudança que essa mudança mais rapidamente aconteça mas isso é um pouco a nossa interpretação ele não fala com essas palavras isso é uma pergunta também que eu faço para vocês eu vim para cá mas estou fazendo para a gente refletir junto porque vários cabeças pensam melhor bem e aí ao meu entender o PT ele tentou retardar em certa medida porque o papel do governo é só isso ou ele apressa ou retarda então ele tentou retardar através de uma perspectiva de um certo reformismo democrático popular do governo ele veio alargando a democracia mas a gente precisa lembrar que é uma democracia burguesa e desenvolvendo o capital então em certa medida ele jogava as regras do jogo ou através de conciliação de classes a gente já sabe disso e aí essa é uma fala que eu pego do Prado ele diz assim por isso é fundamental uma conversa franca e amistosa com a parte da esquerda em reafirmar que a estratégia utilizada pelo PT ela não foi traída ou abandonada mas foi sim reanalisada com problemas restringindo-se ao outro do formismo e aí existe uma questão do papel do DDS em Fécil de Caes etc que eu vou passar adiante mas ao meu entender mesmo que haja tantas evidências sobre a realização do êxito do golpe vivenciado no Brasil uma preocupação que raramente aparece na cena principalmente na cena acadêmica que é como o Brasil de verdade as classes trabalhadoras especialmente as mais populares em suas diferentes frações compreendem a situação vivenciada com o golpe e qual a leitura que essas frações fazem sobre o que vem ocorrendo existe existe um editorial da revista de antropologia da UFSCar que fez uma antropologia do golpe eu amei e recomendo quem quiser ler é interessantíssimo claro várias matrizes epistêmicas estão ali então a gente tem que fazer a leitura com muita tranquilidade mas tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente utilizar nas nossas análises porque isso garante uma certa possibilidade de fazer que nós entendemos como temos que se aproximar do outro deste outro que é o brasileiro comum que não entende absolutamente nada do que a gente está falando em certa medida compreender as visões ou a visão das pessoas como o seu golpe pode ser um projeto pode ser um projeto focado no tema pode ser um projeto inclusive político mas isso é fundamental para a gente compreender a relação holística entre todos esses elementos principalmente porque quando a gente fala sobre o político com as pessoas que não compreendem política elas estão mais pensando no mundo do trabalho na relação com a família ou seja como essas coisas se articulam e não de forma muito delimitada então para os estudos por exemplo de Ribeiro eles vão dizer o seguinte olha nas nossas análises o que essas pessoas a classe trabalhadora mais popular compreende sobre o golpe é meio uma ideia de um drama social como se tivesse dividido em algum momento de ruptura crise reparação de desfecho então é como se soubesse que isso vai se dar conta mas não chegou ainda no final então eles veem isso mais como se fossem personagens que não são protagônicos e comparam isso como se fosse uma novela literalmente ela não fala deles outra fala que é muito interessante das situações populares é uma trazida também do título de Pierre Machado que vai dizer assim abre aspas para as classes populares o golpe é uma briga de branco em algumas periferias de São Paulo esta não é uma conclusão muito diferente do que minha colega Lúcia Descalco que trabalha no Morro da Cruz em Porto Alegre há 10 anos tem observado sobre suas incursões etnográficas muitas vezes as demandas de seus interlocutores são tão urgentes e tão vitais a casa pegou fogo faltou luz elétrica o não atendimento no posto de saúde que fazem com que o jogo político seja percebido com profundo descrédito o Estado governado a direita ou a esquerda é compreendido por muitas pessoas como sinônimo de ausência no que se refere aos serviços básicos e com violência presente no que se refere à atuação política ainda complementando os achados dela ela vai dizer assim que sem muitas reflexões o cotidiano no golpe aparece como um antes e um depois de um gozo onírico da distinção o que seria esse gozo onírico da distinção seria a possibilidade de consumir e se considerar melhor do que o outro por isso então o uso de marcas de coisas boas de verdade eu falo coisas boas de verdade era sempre atrelado a uma narrativa que desvelava um caráter excludente de distinção ou por classe ou por raça ou por sexo na sociedade brasileira esses fatos evidenciam que o Brasil no estilo neoliberal a esfera da política e a subjetividade econômica estavam se movendo e se transformando em certa medida abrindo espaço para o que nós já temos no nosso DNA na nossa educação cultural que é o traço nero escravocrata sobrevivente no imaginário coletivo tudo bem? e ao final eu venho trazendo um pouco como a saúde interpreta tudo isso como o pessoal da saúde olha para todas essas questões bem, de uma maneira geral eu fiz uma revisão de uma revista muito conhecida na área da saúde que tradicionalmente faz análises políticas mas à luz da perspectiva institucional que é a saúde em debate quando aconteceu o golpe eu peguei dois volumes dela que estavam destinados especialmente à questão do golpe onde tinham sanitaristas e tinham também pessoas de outras áreas fazendo análises mais voltadas para a área da saúde que eram cientistas sociais cientistas políticos geógrafos tinham até engenheiros enfim que trabalham com engenharia sanitária de engenharia sanitária trabalham muito na saúde e aí analisando o repertório político como eles como eles apreendem o político a análise do golpe sempre estava restreita a dois polos ou uma tendência social-liberalista a um social-liberalismo ou focado muito na teoria do policymaking então o problema é porque agora não tem mais verba para política nacional de saúde da população mulher negra bem fragmentadinha não que isso não seja importante mas o problema da fragmentação parece não ser um problema ou então transitava nessa questão social-liberal é importante os direitos sociais para reaquecer a economia nacional para poder fazer com que a gente consiga criar e exportar commodities e criar patentes e usar então essa perspectiva um pouco nessa chave de análise assim a luta no caso desses atores por causa dessas análises acabou se concentrando na interpretação do golpe como se o golpe ele fosse resolvido apenas pelos problemas setoriais da área da saúde e pela reconfiguração de modelos técnicos assistenciais ou seja então o problema é que o saúde da família não funcionou bem então a gente precisa mudar a forma de saúde da família o problema é que se esgotou a forma da participação do apoio matricial nasce então a gente precisa remodelar os modelos técnicos assistenciais qual o papel do fisioterapeuta do assistente social que precisa ser mais engajado trabalhar mais em comunidade o problema é só esse então o que a gente também se questionava e isso tem implicações concretas para a luta tem implicações concretas então o problema não é o todo não é não é um projeto de desmonte que vem aliado à força do capital internacional com vistas a profundidade de visão social internacional ao trabalho não é esse o problema é outro o problema é somos nós na nossa agência concreta cotidiana de outubro bem então a gente percebe que há uma insistência em rejeitar o marxismo e compreender o político nessa chave de análise que vem se consolidando principalmente para essa esquerda democrática que compõe o campo da militância na saúde coletiva que de uma maneira general ela se encarrega muito mais de ovacionar as políticas públicas e tentar ampliá-las através do processo democrático burguês via Estado e para eles essa seria a única tarefa a ser dedicada a única tarefa dessa militância é essa ampliar as bases da democracia burguesa bem para o olhar da esquerda em geral que também coloniza um pouco a visão desses sanitaristas existem duas matrizes existe a matriz daqueles que acham que o golpe é vivido ele que é a matriz social-democrata o problema residiria na capacidade limitada dos governos no caso da presidente Dilma em construir um amplo consenso no campo das instituições políticas brasileiras marcadamente fisiologistas e corruptas apesar de não haver provas de sua culpa Rousseff não teria conseguido manter a estabilidade das instituições democráticas e portanto foi objeto de um julgamento político que afastou do poder para nós marxistas essa análise ela não ela é totalmente incompleta ela tem problemas o problema está na própria forma jurídica da natureza do Estado e não na capacidade de articulação política dos argumentos institucionais nesta perspectiva todo direito é um golpe e ele é invocado pela burguesia sempre que se contém a forma jurídica constitutiva do direito burguês é a essência privada trabalhadora de seus direitos de subsistência ou seja sacar da sua existência o máximo de valor para si isto se baseia na concepção da igualdade jurídica e corresponde a uma forma de dominação das situações mais fortes sobre os mais fracos e aí a saúde coletiva ainda insiste em negar a questão da fragilidade que existe entre o Estado e sua servidão para com a lógica de acumulação alguns artigos analisavam e tratavam a ideia do ajuste entre o que a saúde produz e os interesses econômicos tinham supostas elites políticas nacionais e internacionais quando a gente vai ver 15 vezes elites políticas escreve Soares num texto na revista Argumento que é excelente a autora descreve o seguinte que o sentido das elites econômicas ao se referir ao papel da colisão saúde Brasil é duvidoso para ela ainda do governo Temer outra expressão que podemos denominar de captura e profunda instrumentalização do espaço pela lógica privada é o contexto favorável para o lançamento do chamado Coalizão Saúde Brasil quem é o grupo excelente política Coalizão Saúde Brasil é o grupo de Coalizão Saúde ele surge em 2014 mas é em 2016 no contexto do golpe que se passa a agregar 24 entidades articuladoras do capital na saúde desde indústrias como Johnson & Johnson passando por entidades de operadores de plano de saúde indústrias farmacêuticas apropriação associações de hospitais privados confederação dos hospitais e entidades filantrópicas chama atenção nas proposições do grupo dessa política a defesa clara da ampliação da abre aspas participação dos prestadores privados na assistência à saúde e na definição da política de saúde e para isso a necessidade da criação de conselhos de especialistas ligados diretamente ao gabinete dos prefeitos então assim em última instância eles estão já com o olho nas eleições das esferas subnacionais e aí para poder comprovar historicamente que isso tudo que toda essa teoria não parece uma história da conspiração o Demier que é um historiador da UF ele vai trazer algumas evidências ele vai dizer assim que essa transição democrática para outro regime político é uma tendência a se desenhar para isso a história nos ajuda mais uma vez oferecendo a evidência necessária Demier ele relata que os interesses da burguesia nacional na democracia dos países latino-americanos se apresentam desde o longo do ano enquanto prescreviam uma reformatação da democracia liberal para a Europa e Estados Unidos que permitisse abrir espaços de investimento ao capital via privatizações mercantilizações dos serviços sociais alguns teóricos e cientistas sociais neoconservadores vinculados à chamada comissão trilateral propuseram também na ainda ditatorial América Latina veja isso ainda foi na época do golpe do golpe que começasse a se efetivar pelo alto mutuições nos sistemas políticos nacionais visando a constituição dos sistemas democráticos do tipo restrito isso ela dialoga muito com o que o Salamar traz teoricamente porque eu acho que uma coisa que não sei se o Hugo chegou a falar é que assim o Salamar ele também fiel à teoria da dedicação ele fez uma dedução lógica ele não fez uma dedução histórica mas a historiografia do Benin que é a historiografia crítica justamente dialoga muito com a dedução lógica que o Salamar traz eu não acredito em coincidências a coincidência rigor teórico cada um através da sua matriz de análise e do seu aporte fundamental então vamos lá só mais duas coisas então é assim que os interesses dos regimes democráticos liberais pós-ditaduras deveriam se apresentar com baixíssimo grau de mobilização popular privando os estrapassos políticos decisórios de qualquer interferência de massas ao lançar mão da teoria schumpeteriana na qual a democracia era identificada ou reduzida a um mercado político os teóricos neoconservadores lá da comissão trilateral indicavam que a lei americana tinha identificação no regime democrático de tipo procedimentalista o qual seria vertebrado por instituições no caso estável e uma lógica de funcionamento que garantisse a governabilidade dos seus projetos que seria o pressuposto político vital para a implementação de uma plataforma neoliberal então mesmo sobre uma situação de aparente ampliação dos espaços de participação popular pelos conselhos conferências que aconteceu no governo que a gente não pode negar que isso aconteceu aconteceu no governo mesmo sobre a transparência governamental que foi aumentada também nesses governos contraditoriamente a decisão política dos espaços participativos ficavam mais aleijadas da classe trabalhadora e suas reais representações então esses espaços eram cooptados e cada vez mais restritos de quem realmente precisa daquele espaço ou pode opinar porque vive aquela realidade os espaços deliberativos tornavam-se cada vez mais consultivos e quando não totalmente cooptados as formas de transparência que realmente aumentou contraditorialmente tornavam-se protocolares a ponto de consultas públicas tornarem-se meros rituais administrativos neste sentido concordamos com o BMI quando ele aponta que essas configurações políticas altamente restritivas ou de legitimidade restrita se constituem como uma forma ótima de gestão da burguesia e da vida de classes e eu queria ficar por aqui com basicamente isso Bom, gente E perdão do seu passeio da hora não temos aí um tempo só como informe o Atlas está perto do minhocão não sei se vai dar bem de o Atlas o Atlas está perto do minhocão chegando não sei se como é que vocês querem é bom a gente vai caminhando né até as quatro no princípio tomara que ele consiga chegar um pouquinho para participar do debate Bem, gente nós tivemos aí duas exposições bastante densas e provocativas né especialmente do lugar em que nós estamos não é exatamente esse lugar não é por dentro do Estado não é e acho acho que as duas falas se complementaram e fizeram um pouco essa articulação que eu acho que é absolutamente necessária e que o Léo chamou a atenção que é um pouco a análise da natureza como dizer da substância do que é o Estado então uma análise lógica né pegando os fundamentos mesmo combinando com uma uma análise histórica ou seja que é o que a gente busca fazer não é articular uma análise ontológica ou seja que é que é o que o Marx fez em última instância não é que é articular aquilo que é a forma de ser da essência ou aquilo que o Lukács diria aquilo que permanece não é com a forma histórica em que esses processos ocorrem né e então eu acho que assim vocês colocaram muitas questões né muitas questões polêmicas né eu queria abrir enfim abrir o debate não é enfim eu queria abrir primeiro depois eu gostaria de fazer algumas questões mas vamos ouvir né primeiro aí as observações as questões as eventuais questões a serem retomadas melhor explicitadas enfim queria ouvir vocês muito é um amul é agradecer ao meu trabalho pela forma eloquente como apresentaram o tema eu vou dizer que eu sou amor montei como a professora me chamou orientando da professora aquela e sou doutorado no serviço social então eu fiquei muito impressionado com a vossa apresentação e me ajudou muito como também deixou-me algumas algumas dúvidas devo dizer que eu desejando apreender e analisar as mediações teórico metodológicas de que a minha profissão se serve para interpretar e intervir nas expressões da questão social no meu país fala qual é a bola na sua relação para fazer a interpretação e intervenção nas expressões da questão social a profissão tem que ser relacionada com o Estado e com a política social então me vi obrigado até que me adentraram um pouquinho mais nestas categorias então quer desde o nosso programa como nas ciências sociais e nas ciências políticas eu tive que fazer algumas cadeiras tive que ler um pouquinho porque não é minha área de domínio e de facto então a apresentação do Hugo me ilucidou algumas coisas que sempre ficavam assim um pouquinho confusas nunca tive dúvida depois dessas leituras e meu nervo nesta categoria sobre aquilo que é a essência no Estado mas a minha dificuldade que ajudou de alguma forma a ilucidar não conseguia entender a essência o conteúdo e a forma a forma de expressão isso me parecia coisa um pouquinho difícil então vou já para as questões se a essência é também algo histórico portanto não é nada meio imutável ela também é construída logo também pode ser alterada se isto é verdade será que é possível impingir mudanças na essência do Estado no conteúdo daquilo que é o Estado moderno desde a sua forma desde aquilo que se chamou desde o seu regime político não sei se é clara a questão podemos é possível alterar ou ir mudando a essência do Estado o seu conteúdo desde o regime político eu gostaria que você demonstrasse um pouquinho isso já que parto do princípio de que a essência deu uma coisa não é algo fixo e imutável ainda bem porque se a essência não fosse imutável eu acho que devia ser um desespero muito grande a outra questão que eu gostaria que os dois me ajudassem a aprofundir tem a ver com não sei se vou dizer com aparência é estranho não é que o Estado tenha esta essência tenha este conteúdo para ser capitalista na essência mas é algumas vezes aparentar não como possível como é que se dá este processo gostaria que debatêssemos um pouquinho mais sobre isso porque era esta de facto a minha dificuldade porque na sua aparência muitas vezes o Estado não aparece assim então como se processa isso isso porque eu acho que se descobrirmos como é que isso se dá podemos também encontrar mediações que nos ajudem a interferir na própria essência do Estado era a princípio esta questão e obrigado não houve mais algumas questões eventualmente fazemos um bloco eu estou impactada aqui é eu estou com nozinha aqui também mas no momento apesar de é é quando você traz assim o que a luta de classe é um componente fundamental dessa talvez dessa possibilidade de um salto qualitativo nessa conjuntura mas aí eu fiquei pensando da perspectiva não daqui para lá mas de lá para cá de que a luta de classe ela também está ancorada e consubstanciada dentro de umas condições materiais objetivas e diante dessa conjuntura que nós temos dessa condição material objetiva que é um pouco o que você traz de toda si esse neofascismo esse esse momento de devastação de qualquer possibilidade de resistência que a gente que está mais ancorado na execução das políticas a gente sente isso de uma maneira muito mais a porrada vem muito mais do que simplesmente quem está na produção teórica e aí a gente se ancora na produção teórica mas não dá tempo na reprodução social na reprodução material da vida objetiva de conseguir encontrar forças e respostas ao tempo que a história acontece e aí essa teoria também nos dá essas deduções lógicas mas também não ao passo da entende o que eu quero dizer então gera esse descompasso entre a teoria e praxis e como que a gente consegue não não vejo vocês dois achar um compasso dentro dessa materialidade que a luta de classes possa resistir sabe óbvio a gente sabe algumas pistas né formação política é consciência conformar consciências né mas mais do que isso o que essa própria dedução lógica você que estudou muito profundamente machucanes e todo o debate da derivação do ponto de vista da dedução lógica o que você nos considera uma possibilidade de praxis pra esse enfrentamento assim Daniel sou Daniel estou aqui fazendo mestrado no serviço social sou orientada pelo ALEM eu queria pegar um gancho então só de repente a gente faz três questões até que o impacto seja melhor eu queria colocar o seguinte o Léo chamou muita atenção na análise dele de que a partir da fala que é uma fala da essência que era preciso fazer uma mediação com vamos dizer transposições né muitas vezes mecânicas de análises de outras de outros contextos pra analisar a realidade brasileira e latino-americana que eu acho que você trouxe isso que eu acho que é uma questão fundamental não é o caso da gente enfim aprofundar isso agora mas discutir a questão da América Latina né a questão da dependência do capital imperialismo não é hoje é uma questão fundamental acho que a gente abandonou durante um tempo essa discussão e não é por acaso que hoje nós estamos voltando a fazer discussão não só do Brasil mas o Brasil na América Latina exatamente retomando essas relações históricas e constitutivas do capitalismo nesse continente né mas pensando isso e exatamente pensando a partir aí da nossa realidade brasileira da constituição mesmo do capitalismo do Brasil né da formação sócio uma histórica do capitalismo brasileiro que vocês falou você também de certa forma ou seja um capitalismo que não fez a revolução burguesa ou seja que não fez as tarefas da chamada democracia burguesa que não generalizou o trabalho o trabalho assalariado tá certo um capitalismo de base escravista colonial patrimonialista racista não é que excluiu historicamente né pelo menos mais de 50% da força de trabalho do chamado mercado capitalista certo é machista como é que a gente pensa a possibilidade o significado do direito ou dos direitos pra essas pra essas classes né o que seria eu fiquei pensando e aquela hora que o Lugo falou calma não sei o que e colocou trouxe a vida de classes né eu respirei um pouco aliviada porque me pareceu um pouco na análise eu sei que não é a perspectiva de vocês que a dinâmica contraditória desapareceu um pouco da análise né então a a contradição da mercadoria ela tem que se expressar nas formas sociais não é então eu fiquei pensando o que é a luta de classes afinal o que é essa luta de classes como é que ela aparece ela de repente ela se põe e aí dependendo da luta de classes o estado pode abrir mais ou menos né ampliar direitos então eu fiquei pensando o seguinte as políticas sociais né como expressão dessa contradição entre interesses do trabalho e do capital né ela não se realiza quer dizer os interesses do capital não se realizam independentemente da da dinâmica do trabalho ou seja essa relação contraditória capital trabalho ela a partir de várias mediações ela se põe por dentro do estado não é nós no serviço social pra nós essa discussão ela é fundamental não porque a gente tenha ilusões como o amor colocou não é e a gente vem desconstruindo né essa ideia de democracia liberal não é essa ideia de que seja possível retomar o estado bem estar o que foi né o chamado desenvolvimentismo né no Brasil enfim mas se a gente for analisar a formação capitalista no Brasil né e a forma violenta né com que esse capitalismo se realizou aqui diferentemente de outros países a gente tem discutido no serviço social hoje que a luta dos direitos nesse contexto se torna uma luta anti-capitalismo de tal forma que a realização do direito né dos direitos mesmo os direitos burgueses né da democracia burguesa sequer foram realizados para a maioria da população olha bem vindo então eu queria eu queria provocar um pouco nessa linha não é é um dia que está a contradição quais são as relações né desse estado com a a luta de forças você em determinado momento é lembra do pulanças né a gente trabalha né eu concordo com toda a análise do pulanças mas a ideia do estado como condensação de forças né como um espaço contraditório pra nós é uma ideia força né uma ideia força no sentido de fazer a leitura da realidade das possibilidades dos limites colocar isso muito claro os limites mas se a gente não resgatar essa dinâmica contraditória no conjunto das relações sociais por dentro e por fora do estado né eu tenho receio da gente cair em riscos né de análises economicistas politicistas enfim exatamente isso que a gente tenta enfrentar né evitar então é é é uma provocação mesmo né eu acho que vocês colocaram muitas questões que não é não ser possível da gente aprofundar aqui mas o que fica em essência eu acho que essa é uma questão que 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 vocês me provocaram muito eu acho que seria legal retomar o que na verdade é o que que é qual é a concepção de luta de classe que a gente tem tem mais alguma questão assim a gente devolve a palavra para eles e aí o Aquinas se a gente quiser eu vou agradecer pela exposição dos dois facilitadores e dizer que em relação a apresentação de Leonardo Leonardo foi Leonardo provocou bastante mas eu vou fazer apenas uma questão relativamente a questão dos países desenvolvidos que você chamou de independentes né dependentes subdesenvolvidos desenvolvidos independentes e subdesenvolvidos dependentes né e eu acredito que não há uma certeza uma perspectiva absoluta que vai garantir por exemplo que os Estados Unidos colocam-se na hierarquia na perspectiva dos países independentes por exemplo eu acredito que ainda os países estilos como desenvolvidos e independentes eles também têm certo grau de dependência então eu ia questionar né países dependentes em relação a quê e independentes em relação a quê também muito obrigado a palavra para vocês depois a gente dá aí o espaço para o ato como a gente comentou um pouquinho um pouquinho mais avançado podemos fazer um teste de 4 e 10 4 e 15 podemos sim isso a gente dá um pouquinho também para fazer uma fala e talvez um pequeno comentário depois pode podemos gente vamos lá então começando não respondendo diretamente cada pergunta mas tentando fazer um pouco aqui da questão da natureza do Estado e como que a luta de classes se encaixa nele um amigo meu uma vez perguntou se com essa perspectiva que eu tinha do Estado se eu votava e achava que era contraditório se o Estado não dá nada então por que você vota bem eu acho que o Estado e no caso falando em formas mais concretas do governo é um espaço de luta de classes também não é algo que está alheio à sociedade é um espaço muito interessante que a sociedade tem para fazer luta de classes eu não nego de forma alguma as vias institucionais apenas aquilo que o Leandro colocou não tem ilusões que as vias institucionais são o suficiente para que haja transformações efetivas comprometidas de fato com a emancipação humana de forma geral isso não quer dizer que ela não é importante que nós devemos recusá-la recusar o Estado recusar a política o Estado é sim um espaço de luta de classes importantíssimo como o Leandro comentou na questão do regime político onde o Estado de normalidade nos países dependentes são democracias ou governos de identidade restrita apenas coloca em pauta a importância que nós temos de ocupar esses espaços e impedir essas manifestações autoritárias da reprodução do capital a reprodução do capital a nível internacional coloca em xeque a nossa autonomia nacional dos países dependentes então eu acho que isso só deve servir como fomento para que a gente ocupe de fato cada vez mais esses espaços mas como eu comentei não tendo ilusões que isso é necessário é suficiente para se fazer transformações sem movimento de massa organizado não adianta ter uma lei gira ou uma lei ipo o que adianta por exemplo a gente colocar em pauta no congresso reforma agrária se por outro lado nós armamos latifundiários e descriminalizamos assassinatos no campo se a sociedade não está preparada não há relações materiais para legitimar uma norma a norma em si ela não serve de nada é apenas algo idealizado qual que é a lógica por exemplo da guerra às drogas não adianta nada você colocar lá criar uma lei que é proibido usar drogas se as relações sociais de sociedade não são condizentes com essa norma então as normas elas têm que estar diretamente relacionadas e reproduzir aquilo que as relações sociais materiais de sociedade se manifestam certo? então indo nesse sentido respondendo a sua questão amor né? amor amor é possível alterar a natureza do Estado através do regime político? sim e não né? como eu comentei a natureza do Estado capitalista ela é capitalista né? a própria essência dela é assim contudo os regimes políticos dos governos são os espaços que nós temos para fazer a luta de classes promover transformações sociais visando uma situação revolucionária e o fim do Estado uma nova forma de sociabilidade se nós não tivermos a nossa forma de sociabilidade com base na forma de mercadoria não é possível alterar a natureza do Estado apenas quando isso é colocado em cheque que nós podemos de fato caminhar né? numa possibilidade de alterar essa natureza se dá através do regime político pode se dar através do regime político mas não apenas se não houver movimento social de massa organizada isso não pode ser efetuado porque se nós deixarmos apenas através das direções institucionais para alterar essa natureza do Estado eu acredito na minha leitura nós estamos nos indudindo que isso vai resultar em transformações efetivas mas sim afinal a luta de classes se faz muito mais facilmente numa democracia do que numa ditadura então o regime político dos governos são fundamentais espaços fundamentais para que se faça a luta de classes não pode ser negado contudo deve-se ter sempre em mente a limitação deles e uma vez aqui dito como foi por exemplo o expediente soviético onde foi tomado o Estado criou-se o Estado soviético sem mercado o Paixinandes coloca que isso não é suficiente para emancipar o povo então então é sempre tendo isso em mente podemos transformar a natureza do Estado apenas se a nossa finalidade for de fato transformar a natureza não só do Estado mas de toda a forma de socialidade humana e indo para toda a outra questão por que ele não aparece como aquilo que ele é ele não aparece como aquilo que ele é pelo mesmo motivo que na hora que alguém entra no mercado de trabalho não percebe imediatamente que ele está se subordinando a uma relação de exploração quando a gente olha para esse copo a gente vê o copo nós não vemos uma relação de exploração ou uma troca de salário por forças de trabalho existe um fetiche da mercadoria que impede com que as coisas apareçam como elas são e o fetiche do Estado está pautado diretamente no fetiche da mercadoria porque a sociabilidade humana a nossa capacidade de trabalhar ela está alienada e incorporada de uma forma promovendo um estranhamento do ser humano com a sua própria reprodução social então o fetiche da mercadoria é chave para que se entenda porque essas coisas aparecem estar alheias a uma relação de exploração não aparece imediatamente como elas são é só quando a gente vai buscar o fundamento lógico delas na sua essência na sua contradição na contradição do seu conteúdo é que a gente pode trazer isso de novo para a aparência e para a realidade concreta de maneira pensada e organizada e questionar essa aparência e a essência da coisa certo? então não aparece como é porque existe um processo de alienação do ser humano que faz com que isso aconteça como eu comentei no estado feudal o proprietário da terra era o estado existia uma relação direta entre propriedade privada e estado né? isso era explícito quando nós passamos para o estado moderno para o estado burguês essa relação não é mais explícita ela está fetichizada ideologicamente certo? mas não quer dizer que não é não se mantém essa essa relação né? de subordinação de uma classe por outra ela existe ela só não é vista no primeiro momento por quê? porque a nossa própria forma de sociabilidade ela se encontra alienada né? existe um véu ideológico que impede com que isso apareça de forma clara na aparência por isso que é preciso olhar para além da aparência procurar no conteúdo da coisa suas contradições e extrair disso as problemáticas né? as consequências as implicações sociais dessa alienação do trabalho do estranhamento do ser humano com o resultado do seu trabalho e da sua própria condição de ser humano que é de objetivar o trabalho certo? de transformar as coisas então eu acho que passa um pouco por aí né? eu sempre insisto muito nisso eu acho que o fetichismo é uma questão que é fundamental extremamente fundamental e que é muitas vezes negligenciada né? não trabalhada com a devida importância porque é isso que faz com que é na aparência as coisas não se mostrem como uma relação de exploração mas a aparência se reproduz as relações de exploração se reproduzem como relações entre iguais mas isso não é real né? então eu acho que é um pouco nesse sentido entender um pouco o fetichismo da mercadoria esse processo de alienação eu acho que é aí que a gente consegue encontrar algumas respostas para desvendar a relação de exploração da sociedade né? bom indo agora um pouco mais para outra pergunta sobre o papel do direito nessa transformação é aquilo que eu comentei o direito por si só ele é insuficiente né? o direito não é capaz de criar de materializar relações sociais ele é reflexo da materialização dessas relações né? então a gente tem que pensar de forma não idealizada e mais materialista né? entendendo que as normas por si só elas não são capazes de criar relações sociais as relações sociais é que criam essas normas que criam o direito que dão sustento ao direito né? podemos criar leis a rodo seja lá qual for de qualquer coisa se isso não se traduz de forma material na sociedade elas vão ser menosprezadas e vão ser deixadas um exemplo muito interessante economista né? Getúlio Vargas colocou a lei onde não era não era proibido cobrar taxa de juros acima de 10% né? essa lei é algo que não se traduz porque a sociedade não respeita esse tipo de lei então tanto que afogou não sei quantos anos apenas na década de 90 que essa lei acabou sendo revogada porque deixou-se de fazer sentido a lei não faz sentido quando a sociedade não é capaz de reproduzir ela né? então eu acho que vai um pouco nesse sentido temos que nos pautar cada vez mais na nossa realidade material e nas relações sociais materiais e aí entrando na questão da luta de classes eu entendo que a luta de classes vai um pouco nesse sentido quando nós olhamos para as nossas condições materiais e questionamos essas condições materiais e nos colocamos como numa luta mesmo numa guerra existe uma apropriação direta do resultado do trabalho né? a condição de existência da classe trabalhadora ela é reduzida para que se haja apropriação desse trabalho e a luta de classes eu vejo como uma reação a essa imposição social de redução da própria existência então a luta de classes ela tem que se colocar necessariamente como emancipadora né? e aí indo para a tua questão Dani como conseguir essa dedução lógica com a luta repara eu não acho que a luta de classes ela necessariamente tem que passar ela só existe a partir de uma conscientização de classes né? a luta de classes ela se dá em formas né? pessoas que não tem a menor noção de relação de exploração de capital ou qualquer coisa podem estar presentes realizando luta de classes né? um bom exemplo disso é o livro que a gente está estudando da questão judaica você tem lá o Paulo né? que propõe uma emancipação política dos judeus né? é um diagnóstico que ele dá a partir de uma situação de uma relação de exploração e o Marx vai lá olha é um diagnóstico mas é um diagnóstico incompleto né? um diagnóstico mais eficiente seria não exigir apenas a emancipação política mas a emancipação humana como um todo então eu entendo que a dedução lógica ela pode se conciliar com a luta de classes no sentido de criar um diagnóstico um pouco mais efetivo para orientar essa luta não quer dizer que a luta só é orientada a partir de uma teoria coincidente a luta ela existe e se dá de várias formas às vezes criam-se diagnósticos que não são efetivos e às vezes criam-se diagnósticos que são efetivos e acho que o papel da teoria é auxiliar essa luta para que ela seja o mais efetiva possível então é assim que eu entendo essa conciliação da teoria com a luta não são coisas separadas o Zé Paulo Neto tem um trecho que ele tenta explicar o que é a teoria para o Marx ele fala que para o Marx a teoria é a reprodução a tentativa da reprodução mais perfeita o ciclo da realidade no pensamento então é uma forma da gente reproduzir a sociedade no nosso pensamento para que isso se traduza de volta numa atuação coerente e que de fato interfira nas relações materiais dessa sociedade de uma forma cada vez mais precisa então acho que esse que é o papel da teoria e é assim que a gente tem que tentar conciliar a teoria com a luta de classes bom acho que eu comentei todas essas questões se faltou alguma coisa tranquilo ótimo faça tudo faça tudo o Léo vou tentar ser breve a senhora vou deixar vir deixa se poder a gente dar um espaço para o para o então assim eu vou talvez então começar com a colega eu esqueci o nome Indira 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 certo quando eu utilizei a palavra independente é uma questão mais terminológica mesmo porque ao período em que o Matias e Salamá escreveram esse livro eles estavam dialogando com uma corrente do pensamento econômico de matriz basicamente keynesiana onde eles acreditavam que há a possibilidade dos países do sul global de uma maneira geral ele não fala que existe o sul global já estou adaptando mas fala assim os países latino-americanos em especial que são subdesenvolvidos de alcançarem o desenvolvimento então é uma perspectiva de análise bastante etapista então que existem etapas para o desenvolvimento e que esse desenvolvimento só acontecerá se essas etapas forem respeitáveis então nesta classificação que é terminológica existem os países do norte de uma maneira geral principalmente Europa e Estados Unidos que são desenvolvidos e os países do sul coloca aí América Latina que é o foco de análise dele que são subdesenvolvidos se nós respeitássemos essas etapas nós poderíamos chegar lá entende? ou seja uma inserção no capitalismo mundial ao mesmo nível que os países desenvolvidos olha se nós compreendemos o movimento do capital e que o nosso processo de pauperização o nosso processo de constituição da formação social e capitalista brasileira ela é essencial para os de cima estarem desenvolvidos e só há desenvolvimento em alguns poucos países porque há uma massa de países sobre o julgo do subdesenvolvimento então não parece producente continuar nessa chave de análise entende? ou seja não parece producente a gente achar que investindo nessas supostas etapas nós vamos ser tão desenvolvido quanto eles compreende? então ao invés de mudar a palavra ao invés de utilizar a palavra desenvolvimento e subdesenvolvimento que é o que o Matias utiliza eu prefiro utilizar a palavra dependente tá? e países de capitalismo central os países de capitalismo central e os países de capitalismo dependente mas é para que fala países de capitalismo dependente a gente vai dependente então isso não tem a ver com independência ou dependência entende? política não é isso é países de capitalismo central que ordenam o fluxo de capitais a nível da economia mundial constituída e os países que são dependentes ou seja eles dependem deste fluxo para poder sobreviver então é o nosso caso nós somos países dependentes neste sentido por que a palavra dependência parece mais apropriada porque não dá a ideia de que se a gente investir na construção da sociabilidade capitalista a gente vai alcançar o nível de centralidade do capital como eles detêm compreende então é uma questão terminológica mesmo para garantir uma precisão dentro do paradigma aí existe uma teoria chamada teoria marxista da dependência que foi desenvolvida e aí enfim não sei se eu ajudei bem outra questão que eu vou avançar talvez dialogando um pouco mais com você é a questão do que é muito caro do que é caro para você é para mim também demais porque a gente é muito operador de política pública e assim quando eu me dei conta de todo esse repertório teórico gera uma certa angústia angústia do meu Deus o que fazer agora então parece que a luta de classe está meio apagada dá a impressão que está tudo dominado que não tem muito o que fazer veja é como eu tinha dito até no texto assim em hora nenhuma a matriz do Pachecantes e do Salomar eles negam a luta de classe no interior do Estado então dialogam com outras perspectivas inclusive a poliniziana claro eles levam em consideração que a matriz poliniziana ela tem as suas limitações também então ela foca dentro do aparelho do Estado e como essa luta pode ser realizada através da condensação de forças enfim mas o órgão obviamente isso não é negado tá o grande também claro sem dúvida sem dúvida entretanto o que eles ressaltam e aí eu vou introduzir um um personagens da saúde que tinha essa ancoragem marxista de forma bastante evidente foi rechaçado pela saúde coletiva que quase ninguém ouviu falar sobre ele que é o Jaime de Oliveira ele já fez essa análise na época da ditadura no período de 64 e ele vai dizer o seguinte olha só ele vai fazer essa análise numa perspectiva marxista e vai sugerir talvez até dialogando com Hugo a questão da queda do Estado ou seja claro que nós precisamos fazer ele tem uma matriz da democracia progressiva lá do toriate tem um pouco que mistura um pouco com o Gramsci dessa questão da guerra de posição guerra de movimento a gente atuar por dentro do Estado na guerra de posição mas também fazer uma guerra de movimento por fora o que ao meu ver o transladar histórico que teve de curso é que houve muito mal e parcamente uma guerra de imposição mas a guerra de movimento ela foi abrandada o Estado teve um papel de despolitização aí eu utilizo o Mauryase para poder compreender um pouco essa ideia como o Estado também certa medida ao garantir uma certa um certo um certo um certo aceder das classes mais papelizadas através do consumo e não pelo direito e aí acho que talvez dialogo um pouco mais também com a narrativa que eu gostaria do consenso social é garantir uma certa harmonização da luta e da domesticação dessa luta então essa guerra de movimento que deveria ter sido feita ou pelo menos talvez intensificada para que construísse o consenso necessário não foi feita e o que eu acho sensacional e eu adoro a teoria marxista nesse sentido porque assim ela tem um caráter de conseguir é quase premonitório de uma tendência que se não houver um ponto de inflexão na história a tendência ela se configa então o texto do Jaime foi escrito em 88 mas tudo que está lá aconteceu ips mitis sabe sem tirar impor na área da saúde que era o foco dele então ele vai dizer olha o que eu estou percebendo no calor da reforma sanitária no calor da discussão ele era muito minoritário a maioria do pessoal via o político na prefeitura social-democrático eu já falei então ele era mais escanteado que o debate então ele vai dizer olha só se tudo continuar com o Estado o que eu estou percebendo é o seguinte que as pessoas meus colegas vão ocupar vão aparelhar o Estado vão tentar fazer a guerra de posição essa guerra de posição vai lograr certo êxito porque está no calor no movimento social então essas pessoas vão conseguir alcançar esses postos mas não vai se modificar essa altura do Estado ou seja não vai se influir na quebra do Estado desconstruindo as formas jurídicas especialmente a forma jurídica essencial que aí está posta e no nosso caso os países latino-americanos ele não tinha acesso a essa leitura agora a gente sabe a própria parte de Salamaque é a questão do regime político necessário e destituindo essas formas jurídicas necessárias que constroem o setor do Estado e se isso não acontecer o que acontecer no máximo vai ser uma gestão humanizada do serviço de saúde humanizada entre aspas a tentativa de criação de algumas formas fundamentais de democracia de participação os conselhos e conferências eram isso seria bem concreto se não for me diga que eu estou errado porque eu não vejo um estudo de conselho e conferência que diz assim que os conselhos e conferências não tem problemas tem diversos problemas então eu que o pessoal na redução de coletiva geralmente foca só nisso o problema é o repertório teórico que não garante sair deste local de análise muito específica da institucionalidade e como essa institucionalidade ela deve ser corrigida para eles dizem assim para para ajeitar os déficits democráticos ou seja para corrigir os déficits democráticos dos conselhos de conferência da democracia participativa entende mas sempre sobre a tutela do Estado ora ora eu concordo com o mundo nesse sentido o grande problema nosso é fetichizar essas coisas entendeu então o grande fetiche da saúde coletiva eu posso falar com a unidade de saúde salária é o fetiche do Estado é o fetiche do Estado e não de qualquer Estado do Estado protetor é o fetiche do Estado protetor é como se ela só existisse é como se nós só existíssemos a partir da ideia de um Estado se o Estado não existe para ordenar a nossa vida e para garantir a ascensão através dos direitos é como se nós não existíssemos a gente só existe pela existência do outro a gente não tem existência imanente a existência da gente é sempre transcendente eu sinto que antes lá em Marx a priga era com a religião quem era o líder da transcendência religião hoje é o Estado e na saúde coletiva o Estado protetor se esse Estado protetor não existe nós não existimos e aí justifica a sensação de perplexidade e de ausência de necessidade de luta e de apassivamento que os nossos colegas são produtivas e de função podemos passar a palavra para você olha eu vou ser muito breve chegando assim mas só para não perder essa oportunidade eu quero agradecer o convite que a Helena fez primeiro para a professora Raquel eu vou ser aqui professor da PUC da Economia e também ser professor da Faculdade de Saúde Pública cada um eu divido as duas casas e como eu já sei quem me antecedeu porque nós temos um núcleo de pesquisa que é Estado Saúde e Capitalismo Contemporâneo que a gente leva lá na Saúde Pública estamos juntos nessas leituras e nessas discussões quando a Helena me chamou e disse não aqui no Serviço Social eu sou o primeiro a me colocar toda vez que o Serviço Social eu sou o primeiro a vir porque eu penso que vocês tem uma oportunidade muito maior que nós da Economia eu gosto dos meus aluninhos e das minhas aluninhas mas o curso em si não permite uma reflexão embora na PUC até é um curso que até lê bastante Marx os alunos em um curso de Economia aqui lêem os três volumes do Capital as partes do curso mas e portanto deveriam ter uma visão mais crítica mas pelo próprio posicionamento que a Economia é a Ciência tal de Ciência Econômica que é uma Ciência Social mas não se reconhece no dia a dia muito por aí então afasta das discussões que vocês estão aqui acostumadas e acostumados e levam então por isso que a nossa ideia de sempre poder estar e dessa vez ocorreu um desprevisto eu vim de Porto Alegre não vim de Porto Alegre e o meu vô era para chegar aqui uma e meia e aí Porto Alegre chovia aquela coisa então cheguei agora então eu só vou fazer alguns pequenos comentários até porque a gente se soma muito a esse tipo de reflexão que vimos fazendo e eu vou dizer só para vocês como é que eu fui entrando mais nessa reflexão que nos exigiu uma leitura reconhecendo os limites das políticas públicas eu pudo estar na outra área da economia quer dizer eu tenho muitos escritos sobre o financiamento da seguridade social que envolve a área da assistência social a área da previdência e a área da saúde portanto um fundo público fundamental que foi constituído num processo de acumulação capitalista Chico de Oliveira até vai falar no livro dele como é um fundo público no período já que o tal entre aspas está o sistema de proteção social ou estado social capitalista vai incorporar a ideia da formação do fundo público ele usa até lá uma palavra ex-ante esse ex-ante é um pouco no intimo de economista e não é exposto porque é claro que o fundo público sempre serviu para o processo de acumulação do capital desde o seu nascedor sobretudo do estado amor não é amor? amor 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 montaírio amor mesmo amor é isso amor então claro que o fundo público ele já é uma peça chave necessária já na constituição do estado capitalista e aí nós chamamos de estado moderno não é isso? a fundação do próprio capitalismo não vou me alongar nisso só que num período muito específico da lógica de evolução do capitalismo e vocês sabem disso que eu sei sobretudo no pós segunda guerra a conformação do estado social com um conjunto de políticas sociais organizadas para a necessidade da reprodução do capital sobretudo naquele momento próximo da guerra do destruído esse fundo passa a ter sobretudo um processo de alocação anterior já com uma necessidade anterior para garantir a valorização do próprio capital não vou me alongar nisso mas eu venho estudando sobretudo o posicionamento desse fundo público e quando chega no Brasil o amor e Indira sim Indira Indira eu estou falando o que eles estavam falando eles estão dialogando mas é com todas quando chega a nossa construção de 88 vocês estudam isso e sabem muito bem quer dizer nós por uma luta muito forte no angústio da sociedade brasileira introduzimos isso como um mecanismo legal importante institucional e que foi aqui mencionado pelos que me antecederam a partir da construção de 88 e desde lá eu não me preocupei muito ao lado de outros mas foi um objeto muito assim pesquista tem mais de 20 anos que eu escrevo sobre isso como garantir esse recurso esses recursos do fundo público sobretudo como se constitui para a área social que para nós ainda que restrito mas é um conceito importante de seguridade social restrito em relação a países capitalistas avançados por isso incluiu essas três áreas nos países você tem até no gojo o arranjo capitalista e a correlação de forças capital e trabalho até ampliou colocou educação colocou trabalho colocou habitação mas no nosso caso são essas três áreas mas estudando ao longo desses 30 anos são 30 anos de constituição de 88 a gente já a partir de 1989 percebe que este fundo público não é respeitado um pouco que eu ouvi o que o Leonardo eles falaram não é respeitado nós temos da lei mas não significa que esses recursos foram direcionados então eu só vou comentar isso quer dizer eu fui trabalhando e acompanhando essa conjuntura do que a gente vem dizendo do desfinanciamento da Seguridade Social é possível falar isso usando mecanismos mais diversos ano após ano é uma coisa impressionante e vou dar dois dados assim que é o tempo que eu tenho para terminar aqui a minha fala será mais só para exemplificar um pouco o que eles trabalharam eu acho que eu me acerco muito da reflexão do campo teórico que estamos fazendo mas para vocês sintonizarem talvez dois não três exemplos bem diretos um todos sabem do orçamento da Seguridade Social que é disso nós estamos falando e o desfinanciamento desse orçamento da Seguridade Social começa já muito forte a partir de 89 ganha uma expressão clara isso na área da saúde isso na área da Previdência e a assistência social tentando construir a sua lei orgânica da saúde e que vai muito exatamente com base em copiar todos os mecanismos os dispositivos jurídicos e tudo isso da área da saúde bom então de forma mais clara esse financiamento a gente já vê com a instituição daquilo que vocês já ouviram falar só estou localizando que hoje é um nome que a gente conhece que é o tal da desvinculação das receitas da União que a partir de 1900 atenção vocês não sei quanto tempo vocês estão aqui desfrutando da nossa irmandade brasileira mas na realidade desde 94 que se instituiu a desvinculação das receitas da União com outro nome mas era a mesma coisa tirando 20% do total das receitas do fundo da Seguridade Social esse fundo público portanto esse fundo a gente agora mais rápido sendo apropriado apocanhado mas pra que? porque tirou 20%? tirou 20% com um objetivo muito claro pra manter uma política pública em específico a política econômica voltada pra interesses sobretudo no movimento da acumulação capitalista que no tempo contemporâneo tem a ver muito com os interesses pra serem mais rápidos rentistas no capital que se apropria do fundo público e começa a ficar mais claro nesse período desde 94 e depois vai passar não só retirar 20% pra pagar juros da dívida pra fazer o nosso superávit primário numa lógica de política econômica não voltada pra constituição do famoso direito que nós fechamos quer dizer o direito reconhecido na lei mas ele não foi incorporado no conjunto das classes populares no sentido de uma luta que foi isso é muito sério bom em 2015 a Dilma encaminha pro congresso mas ela sofreu o golpe institucional que foi trabalhado aqui e esse projeto segue e todos de uma certa forma dizem não houve uma diferença de governo no que diz respeito no que diz respeito no que diz respeito a política econômica principalmente nessa lógica em produto capital a apropriação do fundo público ela foi da mesma forma desde o Fernando Henrique do Fernando Henrique do Lula do Lula da Dilma e o vampirão que a gente clica não é isso que é o Temer que enviou o projeto e subiu a retirada de 20% para 30% até 2023 então nós temos um desfinanciamento da Seguridade Social tremendo aí a pergunta que eu sempre me fiz estudando o governo conjuntura é dizer mas por que acontece isso? é porque nós não estamos querendo que o governo está fragilizando daqui e dali quer dizer essas explicações me pareciam mais simplistas entender esse movimento de apropriação do fundo público um dois junto com isso no caso da assistência social para dialogar muito com vocês vocês sabem a luta que se manteve para criar políticas de direitos sociais e o PPC essa expressão o benefício de proteção de prestação continuada desde a LO da lei da assistência social não é isso? e que agora numa conjuntura que nós vimos uma reforma da previdência ela coloca já em primeiro ponto é acabar e se não acabar é limitado inclusive a ponto se ele é equiparado a um salário mínimo na realidade agora não vai ter um máximo de uns 400 reais que vocês estão acompanhando essa discussão então a pergunta é vamos sair da discussão da linha da conjuntura e perceber um pouco esse movimento na estrutura do processo da acumulação capitalista por que? num regime de limitação democrática restrita exato bom na saúde e termino com esse último dado a gente acompanha desde 1995 Fernando Henrique até 2018 desde dezembro de 2018 o gasto público na área da saúde em nível federal que o SUS como vocês sabem é federal estadual e municipal aqui no nosso país é um sistema compreendido vocês sabem disso no nível federal que é o que aporta a maior parte de recursos desde 1995 desde 1995 até 2018 o gasto com saúde pública não saiu do patamar de 1,7% do PIB do produto interno bruto isso não teve impressionante a pergunta é por que? ora é claro que as políticas de direitos sociais e a saúde como uma delas elas não foram reconhecidas na loja de disputa do fundo público nessa dinâmica de acumulação de capital não foram prioridade pelo contrário se bateu ali o pagamento de juros da dívida sobretudo para loja só para dar dados para ilustrar um pouco o que eles falaram também mas não dá para eu entrar agora só mais teórica mas para ver como que é isso no caso dos juros da dívida ou seja o fundo público sendo utilizado diretamente para pagar os juros os investidores institucionais sobretudo apropriando o fundo público o percentual em relação ao PIB se manteve de 1995 para 2018 na média de 6,6% do PIB então tem que estar claro como é que esse jogo essa forma da apropriação do capital nessa lógica por isso a discussão nossa de uma reflexão mais crítica ao papel do Estado e sobretudo não trabalhado com a ideia de que o direito à saúde a gente poderia até dizer que há uma crise dos direitos e essa crise de direito para eu simplificar ela é a expressão deste movimento da crise do capital por um ano que eu só leio isso pela discussão da crise política que o Estado da crise política né então é a crise do movimento de capital que na sua expressão da forma mercadoria para terminar aqui fala valor dinheiro capital e o Estado imbricados tem cada vez mais deixado claro que o capitalismo é cada vez mais da barbá se houve momentos em que nós tivemos alguma ilusão no momento do capitalismo contemporâneo onde esta força esse arranjo da fase específica do capital né já não coloca dúvidas que a questão do direito ela está em crise que pesa no passado o direito de uma construção capitalista uma construção no bojo da luta em que o capital trabalha no desenvolvimento do capitalismo né tem maior força mas nós estamos numa correlação do capital e nos movimentos contemporâneos por isso que nós convidamos todos os assistentes sociais né e a dialogar junto e continuar o nosso debate para que a gente possa fazer reflexões juntos né na perspectiva não é quer dizer que a gente não vai defender por exemplo eu defendo mais graças na saúde mais graças na assistência social mas agora é quase que eu falo sozinho junto com vocês aqui não é o que nós estamos vendo então é um pouco esse entendimento que nos faz discutir o título que a Ariana e a Raquel até trouxeram aqui para os fundo público e tinha mais uma coisa está pronto esse é um pouco que eu queria usar e desculpa realmente eu acho que fui indelicado de ter chegado mais tarde mas quero dizer que aqui só abriu porta senão não fechamos nenhuma não é Raquel exatamente podemos voltar e eu queria só aqui tu me lembrando de uma análise do Mauriás que você lembrou agora se a gente for analisar a conjuntura agora essa quente que a gente está vivendo ele diz num seminário decente que a gente fez aqui a gente vai ficar com saudade das contradições dos governos anteriores porque nesse momento é quase como se não tivesse mais contradição exatamente isso que você está colocando ou seja essa essa contradição mesmo nesse nesse período todo nos permitia de alguma forma esse jogo da institucionalidade e talvez a gente tenha jogado poucas fichas na perspectiva mais movimentalista concordo plenamente mas isso nos permitia isso hoje nós estamos numa situação muito mais complicada para avançar vamos dizer na radicalização da dinâmica de contradição e de luta enfim e eu estava lembrando a Aquinas essa questão do BPC que eu acompanhei muito desde o começo no governo Fernando Henrique em 95 quando o Serra era ministro da economia ali já se colocou o Serra discordava na vinculação do BPC ao salário mínimo tanto que retardou a implantação do BPC desde 94 tinha que ser implantado e foi implantado em 95 e 96 quer dizer ele errou esse tempo todo que é o que eles querem fazer hoje é desvincular e embutir isso na proposta da Previdência então acho que você tem toda a razão a gente bem acompanhando isso e acho que nesse momento nós temos que fazer essa articulação que a gente estava colocando no controle antes de chegar que é a recuperar a resgatar o que o coloco como análise paradigmática eu chamaria de análise e o fala de dimensão lógica da natureza ontológica com a análise histórica ou seja como que essas formas se realizam concretamente na vida das pessoas porque esse impacto da vida material ele se dá na vida das pessoas na vida das trabalhadoras ter mais ou menos mesmo nessa dinâmica minimalista vamos dizer impacta as condições de vida concreta das classes da classe trabalhadora no caso então essa questão da análise dos sujeitos e das estruturas elas têm que caminhar juntas nessa dinâmica de que o movimento tem sujeitos a história tem sujeitos e aí os desafios são maiores ainda hoje a gente analisa quem são os sujeitos hoje quais são quem é a classe trabalhadora hoje na sua grande heterogeneidade e como que essas leis hoje essa legislação essa contra-reforma desagrega fragmenta ainda mais essa classe dificultando realmente uma unidade mínima uma agenda uma pauta que unifica inclusive o campo da esquerda enfim eu também não queria fechar mas acho que nós vamos ter que fechar não sei se daria tempo de alguém fazer alguma observação final uma questão para o Áquila só lembrando que escutava um pouquinho do Áquila tem um debate com ele sábado isso mesmo sábado tem um debate que é o Centrajudi isso Centrajudi com o Socorro e com o Marcelo da reforma presidenciária na assistência social na previdência e na saúde cada um vai falar de uma área isso no sábado também o Áquila vai estar abrindo o nosso congresso de serviços sociais hoje junto com a Marinha Dens Brava ano que vem e nós temos um artigo no livro do programa a Áquila Zé e eu que está para a sede uma introdução também do do O melhor sobre o Estado também é aqui então ele está bem parceiro muito bom ele é um intermocultor já importante a presidente do CRES o nosso conselho regional de serviço social que é a nossa doutoranda e você vê como as coisas as reiras vão se articulando ainda bem e também quando estiver agora você já tem esse livro já conhece o Leonardo também eles também são super abertos para o debate também para o debate também para o serviço social eles podem ser convidados se estiverem outro evento também pode chamar eles nem sei eu estou falando só assim claro só paga 10% para mim está tudo certo não claro eu queria agradecer a Leone o Aquinas é nosso professor enfim temos convivência aqui mas o Léo a gente não conhecia então queria agradecer vocês dizer que a gente está só começando agora que a gente tenha outras oportunidades obrigada 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 a gente a gente agradecer Obrigado.